Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa de limitação da inteligência. Cavalo, pedra e andrade. Só testando grave. Tranquilo. Cavalo, pedra e andrade. Parece o negócio do Soldado Universal, vai destravar o cara. O cara começa a matar todo mundo. A senha. Você não vai, cara. Você não vai morar em Orlando. Não vou, não vou. Já está decidido. Lenny, como o pessoal pode participar dessa live maravilhosa com perguntas? É o seguinte, já está fixado lá no chat as regras, tá bom? Você pode participar com pergunta, com comentário. Lembrando que a gente vai ler sempre as 5 melhores perguntas. Aí eu vou pedir para você se inscrever no canal, já dar like no vídeo, já se torna membro, faz a conta toda. Só não vai pedir a história do Tim Maia de novo. Ninguém aguenta mais. Nossa, Tim Maia, né? Do Pelé. Ninguém aguenta mais. Com a história maravilhosa. Só história nova hoje. História nova. Por falar em história nova, estamos aqui com um especial de imitadores. Vocês se sentem, às vezes, menos do pessoal chamar vocês de imitadores? Porque é um trabalho de ator também. Imitador é uma palavra ruim? Tem outra palavra? Não, não. Você vê, a imitação nasceu na China, há milênios atrás. Um chinês começou a imitar outro e não parou nunca mais. A máquina está lá. E estão lá fazendo a impressora. Não está lá. Então, eu acho que imitador, a imitação é uma arte muito mais auditiva do que vocal. É mesmo? É uma memória auditiva e se você escutar bem, você tem mais chance de fazer... Dizem que o imitador é um cara que tem o ouvido absoluto para uma coisa que não presta. Porque é... Ele poderia usar para a música. A música, exato. Porque ela nasce aqui no ouvido. A imitação nasce no ouvido e, às vezes, numa situação que você não espera. Entendeu? Aconteceu um negócio comigo. Eu tinha feito uma cirurgia. Desculpa, eu vou contar essa história. Eu acho que essa história é pouca jeito. Se for repetido, você me dá uma paulada. O povo não lembra também? É o Leile, Bairro. É o Leile. O povo não lembra. Seu Jorge. É, seu Jorge. Ela é amiga da minha mulher. Pois é, pois é. Mas vive dando uma em cima de mim. E vi, e vi. Aí é o seguinte, cara. Eu tinha feito uma operação e eu estava em casa. Eu morava na aclimação nessa época. E meu telefone tocou, cara. Era um domingo. Eu não lembro como se fosse hoje isso. Alô, por favor. Eu queria falar com o Beto Hora. Quem é? É José Wilker. Ah, vai sim. E desliguei o telefone. Jamais vai pensar. Não, por quê? Porque o Pardini... O Pardini me ligou. Uma vez ele me ligou duas horas da manhã. Pardini, o café com bobagem. Eu vim aqui também, assisto o episódio. O Pardini me ligou uma vez duas horas da manhã dizendo o seguinte. Cara, nós estamos todos aqui na Ponte do Limão porque nós vamos pescar o primeiro peixe do Rio Tietê. Porque limparam o Rio Tietê. Vem pra cá. E eu fiquei naquela... Que louco, cara. Olha a situação, mano. Maravilhoso, maravilhoso. Pardini, eu falei. Eu não vou, né, cara? Aliás, deixa eu fazer um aviso aqui. Ele sacaneou demais. O bailarino, o Robson Bailarino, não pôde vir por causa dessa zona que tá acontecendo. O próprio Beto Hora não sabe como vai voltar também. Tá tudo parado, travado, pedágio. Quem quiser mandar uma barraca de campo, manda. Ele mora no miolo do negócio. O bailarino mandou vídeo lá. Tá uma buzinaiada, um azul fogo. Então, desculpa, vamos lá. Então, cara, eu desliguei o telefone. Aí me ligou um cara do... Era o Estúdio YB. Eu me lembro quando sou o senhor, o Cacá. O Cacá me ligou e falou assim, você é louco, cara. Você desligou na cara do cara, meu. Aí me ligou o Washington Oliveto. Falou, você não podia fazer o que você fez. O que eu fiz, meu? A gente tá precisando que você pegue o som da voz dele e coloque num trecho. Que precisa gravar esse trecho, porque perderam o áudio. Ele foi viajar pra Marcos pra receber um prêmio. E não dá pra ele gravar. Não tinha até essa tecnologia aqui. Ah, sem de gravar. Não tinha esse negócio. Era fife, era um negócio terrível. Mas eu fiquei com tanta vergonha que eu nunca mais esqueci a voz dele. Olha que coisa incrível. Mas não rolou então isso? Eu gravei, fui e grava. Saí de casa, mesmo com cirurgia. Saí de casa, fui lá. E a frase era o seguinte. Era um negócio chamado Pauliceia 22, se eu não me engano. que era no início da carreira do Master Gailer. E ele era o diretor-geral da polícia, o José Will. Caramba, eu preciso saber disso. E a frase era... Eu quero esse cara preso essa semana, senão cabeças vão rolar aqui. É igual, né? Cara, e aí foi. Eu gravei de vergonha, cara. E ficou na mente, né? Ficou na mente aquilo. Quando eu fui no jogo, contei isso pro jogo. O jogo rolava. A imitação, ela é uma memória. É uma memória. Às vezes tem imitação que você... De uma imitação saiu outra. Mas nasce de criança, né? Você tentando imitar amiguinho ou imitando professora, não é? Cara, às vezes com boa... Música. Geralmente o músico faz isso. Ele treina. Ele tem essa capacidade. A imitação, acho que quanto mais... Claro, é um dom, mas também tem treino. Você quer ver? Eu vou fazer um teste com você. Você vai fechar os olhos agora e você vai ouvir eu falar uma coisa. Porra! Não dá pra confiar nas pessoas. Você não vai. Você não vai. Você não vai. Não, eu tô... Por exemplo, é da necessidade... Por quê, cara? Por quê? Por quê, cara? Entendeu? Não, às vezes... Eu falo, não, eu vou fechar o olho. Ele vai fazer uma voz e eu vou ter que adivinhar quem é. Não, às vezes o músico tem muito isso porque ele se acostuma com um determinado cantor. Ele acaba ficando com a voz do cantor. Total. Total. Eu sou músico. Eu toquei na noite muitos anos bateria, cantando. E aí eu comecei a pegar esse... A ver a imitação com uma música também. Por exemplo, você vai imitar alguém e aí a nuance do que o cara faz, o agudo, vira uma música. Então, o Faustão, principalmente, o Faustão é uma música total. Porque o Faustão, ele tem aquele... A partir de agora, você... Aí ele é dignidade, talento. Ele tem aquele negócio de dignidade, aí ele baixa a voz. Então, pra mim, eu vou ver como uma música mesmo. É a memória, mas é memória ouvida, memória... Quando a imitação fica automática, ela fica boa, né? Não sei se... Pra mim, já é automática. Falou, fez, acabou. Aí, pra mim, eu considero que eu tô imitando esse cara, entendeu? É aí... Eu tava conversando com o Rodrigo e aí a gente tava falando do... Peraí, rapidinho, antes de mais nada. Deixa eu só falar aqui que, pô... Uma maior referência de imitação tá aqui na minha frente hoje. É mesmo? Cara, eu tava falando pra mim. Não, o cara é fera. Fecha o olho, então. Fecha o olho. Não, tem que falar, porque, cara... Fecha o olho. Fecha o olho e vai fazer o negócio. Em todos os podcasts que eu vou, eu falo... Que é verdade. Fala o seu top 3 ou top 5, sei lá. Eu falo Beto Ora, Pedro Manso, o Robson Bailarino. Então, sim, são caras que eu ouvi e via na televisão. Pô, direto. Obrigado, cara. Então, puta, puta... Tá do lado dele aqui. O cara é fera demais. Mais um pix. Beto Ora não é qualquer imitador. Ora, brincadeira mesmo. Eu falo assim, não tem uma imitação do Beto que não é boa. Eu falo, cara, então é difícil você pegar um imitador que tem só imitações boas. É muito difícil. Mas, além de tudo, é o seguinte. Aconteceu um negócio comigo na Bandeirantes. Aconteceu um negócio comigo na Bandeirantes, muito louco. Quando eu entrei na Bandeirantes, há 20 anos atrás, tinha um cara que era o guardião das espadas dentro da Bandeirantes, que se chamava Carbone. E ele falava de exigência. Sabe quando o Twitter estoura? E aí falava de exigência. E aí falava, olha, eu vou falar uma coisa pra você e você, por favor, respeite. Não imite o Zé Silvério e nem o Zaidan. Porra, tá bom. Não imite o Zé Silvério nem o Zaidan, porque eles não gostam. São pessoas muito sérias. Beleza. Pô, eu contei isso. Eu não sei se eu contei isso da outra vez. Você me dá uma paulada, tá? Tá. Fecha o olho. Fecha o olho pra você. Fecha o olho. Alguém tem café aí? Pô, um cafezinho. Eu vou aceitar o café também depois. Depois, tá? Agora não, porque senão eu não vou parar o programa. Vou tomar café. E aí, cara, beleza. Tava casando alguém da realeza lá da Inglaterra e eu ficava prostituto da vida quando tinha que interromper o programa pra entrar a televisão. Eles colocavam a televisão no rádio e naquela época não era como hoje, que tem a internet que você pode ver o que o cara tá fazendo no rádio. Então era só o áudio do cara. E o Nelson Gomes, que é um cara que eu amo, que é o locutor da Band News, baita vozeirão português. E o português começou. Ora, tá aí. A carruagem se aproxima. Pô, quem tá no rádio? É um saco. Eu ficava prostituto da vida. Um rádio de novela, né, Ziga? E aí, cara, o que que fizeram? Desligaram o som e eu comecei a fazer, dentro do estúdio, brincando com o Lélio e com o Zé Paulo, eu comecei. Bem, amigos da Bandera, estamos direto da Inglaterra, saí de boa noite, saí de boa noite, saí de boa noite, caboclo, que estão assistindo hoje. Ah, pelo amor de Deus. Um casamento lindo. Muito bem, saí de boa noite. A carruagem, a carruagem, a carruagem, a carruagem é o que fez. Ô, Silberto, com mais de 16 travestis para pintar essa carruagem, com a sua mão, maravilhoso. Tudo de improviso. Tudo de improviso e assim. Imitando os caras. Dentro do estúdio não tá indo pro ar, tá? Ah, tá. Lá dentro do estúdio os caras meio passando mal e dá risada, com as bobagens que eu falava. Mas eu nunca fui de falar palavrão, então tava tudo bem. O que que o Salsicha fez? O técnico, tirou a voz do Nelson Gomes e colocou ela. Falou, olha o tamanho dessa grinalda, Zaidan. Pô, pelo amor de Deus. Só pra você ter uma base, porque o Zaidan sabe tudo de tudo. Então, essa grinalda foi feita durante o Herper. Foram mais de 28 costureiras. E os caras rindo pra caramba. De repente, o cara tira o som da TV e põe o meu som. Nossa. E aquilo continuou. De repente, o Carbone liga pra lá e faz assim. Pelo amor de Deus. Tira esses loucos da lá. Pelo amor de Deus. Porque só dava pra ouvir a risada do Lely e do Zé Paulo. Cara, aquela história maravilhosa. E aí, cara. Daqui a pouco, eu ligo o Johnny lá e falo assim. Vota os caras, pelo amor de Deus. Rindo pra caramba. E é o dono, então volta. Acai o bebê, então volta. Só que tinha um problema. Eu ia ter que encontrar com esses caras. Exato. Nossa. Que já tinha falado pra não imitar os dois. Pô, tem que ter o Zé Silveira um dia. Teve um problema aqui no Morumbi. Ele não conseguiu vir pra cá. E foi pra rádio, que é aqui do lado, né? E, pô, dou de cara com o Zé Silveira. Falei, agora eu vou tomar uma porrada dele. Tá bom. Vou falar, tudo bem, né? Aí, cara, enquanto o Zé Silveira, ele chega pra mim e fala assim. Vem cá, meu notinho. Posso conversar com você, meu notinho? Posso conversar com você? Falei, pode. Falei, vou morrer. Eu vou falar um negócio. Eu sei que talvez eu nunca tenha dito pra absolutamente ninguém. Eu trabalho no rádio. Eu falei, puta, o tamanho da cara. Olha aí, você louco pra fazer a voz dele pra ele, né? Pela introdução, eu falei, pô, ele vai me dar uma carga de meia hora. Que eu vou chorar, né, cara? Eu trabalho no rádio há mais ou menos uns 56 anos. Mais ou menos. Comecei muito jovem. E nunca, absolutamente, nunca gostei que ninguém fizesse. É uma brincadeira. Com a minha imitação, com a minha... Muita gente me imita. Mas eu nunca gostei, porque as pessoas não tinham bom. Com gosto, né? Porque a imitação é uma coisa muito difícil, né? E tem que respeitar. Porque eu já vi muita gente imitar. Mas pensar o que eu penso, eu nunca tinha visto. Aí, cara, a minha reação foi dar uma choradinha. É, cara. Obrigado, Zé. Você falou o que ele falaria mesmo. Então, isso também é um negócio do imitador, percepção e improviso, cara. Tanto que tem imitação, que às vezes você vai ver o imitado e ele não fala aquilo que o cara fala. E você tem certeza que ele fala... São bordões que você cria na imitação. O cara falava isso, né? É o efeito Mandela que chama, né? Ele fala, não, ele fala isso. Ele fala, não, é o imitador que inventou isso. Mas é isso que eu acho legal também, porque você caracteriza a sua imitação. Por exemplo, tem vários imitadores de vários caras. Então, Faustão, sei lá, de Silvio Santos. E cada um faz de um jeito. Cada um pega um bordão diferente. É o lance do muito triste. Eu nunca sei. Não sei se ele falava realmente muito triste, muito triste. Mas ficou, né? Mas ficou. É que nem o Caetano, aquela coisa. É. Ou não. Ou não. Ele nunca fala isso. É verdade. Não. É verdade. O lance do Bolsonaro também, do Brincadeira Saudável. Não, isso é o Morgado que inventou. É do Morgado. O Brincadeira Saudável é ele que faz. Então, é legal, caracteriza cada um. Aliás, o presidente que esteve aqui, né? O senhor esteve aqui, no meu programa. Olha, no Tocante ia vir no seu programa. Tudo bem. O programa foi embora, né? Depois. É, não. Estava lotado. Vai começar. Vai começar. Olha aqui o que tem aqui. Eu lembrei do senhor. Vai começar. Olha o que tem aqui. Eu fiquei imaginando aqui no Tocante a bebida, o que tem aqui na bagaça. Falei, ah, se o Lula vir aqui, pô. Foi convidado. O senhor foi convidado. Eu não quis vir porque não tinha a marca que eu queria. Tem um monte aí, mas aquela que eu queria, aquela mais vagabunda. Aquela do boteco, sabe? Aquela que... Eu sei qual que é. Aquela que tem cobra nele. É isso mesmo. Você sabe. Ele sabe, cara. Esse é um... Esse é... Olha aí. Esse é um amigo de longa data. Mas eu vi... A gente só despedir dos putas. Mas eu vi no debate que no fundo... Pela primeira vez vocês ouviram uma coisa no Tocante a amizade que vocês nunca viram. Não dá um abraço. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Esse cara é demais. Eu soube perder, pô. Entendeu? A gente tá enganando o povo todo, né? Sabendo essas coisas. Mas você... E eu tô ficando com a voz no monracha, viu? Não. O senhor demorou pra fazer o pronunciamento aí. Olha, faz você. Ele que eu vou fazer o outro. Agora que ele tá enchendo o saco, ok? Pra não pegar mal, ok? Então vamos lá aí. Eu não sei muito bem essa aí, mas dá pra fazer um pouquinho aí, tá ok? Lula monracha. Como é que é o Lula monracha? Lula monracha. Lula monracha. Eu vou falar uma coisa pra você que não... A voz dele tá cego. Ele tá... Tá monracha. Na verdade, o que acontece é fio. Ele vai começar aí. Amigo, então eu vou falar uma coisa pra você. Com o dedinho. É Inteligência Limitada o nome do programa. Como? Inteligência Limitada. O que ele tá fazendo aqui então, pô? Eu não vejo. Você não veio falar isso agora. Nós estamos de paz agora, peraí. Eu me lembro muito desse programa quando tinha o Juba, o Lula e o... E ela era maçã ilimitada. É a mesma coisa. É toda a mesma coisa. Não se apega a isso. É só juntar a coja toda e dá isso aí. O importante hoje é você ficar batendo certo. Não entende direito. Não entenda. Só faz e acabou. Ele tá falando pra dentro. Isso faz parte da técnica de PNL. O que acontece? Eu tive um problema desse parecido que nasce um calo aqui assim, ó. E ela não deixa fechar as pregas vocais, né? Que chama pregas. O certo não é corda vocal. É prega. É prega. E ela trabalha assim, ó. Quando você fala. Ela trabalha assim. Pra passar o ar. Quando tem um negócio... O ar passa direto. Vai falar. Não tem jeito que falar. É? Porque elas ficam esgarçadas. Não é esgarçada. Passa mais ar do que a viração dela. Porque ela vibra. Ela vibra e encosta uma na outra. E a operação faz o quê? Ela atira o carro. Eu não sei como é que tá o dele, né, meu? Eu não sou fonoaudiólogo. Já tirou um dedo agora. Tirou o carro. Então, quer dizer. O ar passa direto. Você já viu o português brigando com o filho? Não. Eu dou o dinheiro a ele. Ele vai estudar lá em Europa. Aí o filho... Aí o filho... Chega e volta. Você não entende nada que o português nervoso fala. Pode ver. Não, e o Lula toca a voz do Munhá mesmo, do Thundercats. Esse cara tá... Eu pôde ele, estou mal. Tá tipo assim. Tá cada vez mais grossa. Não dá pra ouvir. Então, assim, não sabe. E a imitação... Você é um cara também que você atualiza a imitação, Beto? Por exemplo, se o cara mudar um pouco, você tenta modular ela pra agora? Eu tento um pouco. Assim, depende se for uma imitação mais nova. Mas, por exemplo, o Faustão mudou muito de quando ele começou pra agora. É que é assim, cara. Vou falar do Faustão porque, assim, é uma imitação que eu demorei muito pra pegar e eu tô ainda estudando. Porque a imitação do Faustão veio muito com o Pedro Manso, né? Pô, a primeira... O Shaolin já fazia, mas o Faustão eu peguei algumas coisas que talvez não é todo mundo que pegou, talvez que fale. O Shaolin era incrível, né, cara? Toda vez que eu falo do Shaolin, uma vez a gente foi fazer um programa. O Shaolin é maravilhoso, né, o Shaolin. E o Shaolin tinha umas brincadeiras no... Nos bastidores? Nos bastidores. Ele era foda. Ele era foda. Era algo de você passar a mão. E na Record tinha um painel gigantesco, assim, cheio de chaves, sabe? De conduítes, aquelas coisas, sabe? E eu tinha que segurar ele, sem sacanagem. Porque ele falava assim, tá errado isso aqui. Isso aqui não é pra... E queria desligar, cara. O Shaolin, isso tá louco? Mano, o Luiz tá errado. O Shaolin era doido. E o problema é no ar, cara. Cara, que cara legal, né, cara? O Shaolin era incrível. Uma vez, eu lembro que eu fui gravar o programa do show do Tom, a gente fazia o Riso Improviso e outras coisas. E assim, eu não conhecia todo mundo aí na época. Eu tava meio que chegando, assim, né? E eu, mó honra, tá no meio do palco lá, o Tom chegar. Boa noite, meu país. Estamos aqui com os mais imitadores. Shaolin, Pedro Manso, Rodrigo... Aí eu tava no meio dos caras. Falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Tô aprendendo. Eu tava sozinho num camarim. Aí tava o Shaolin, tava o Tiririca, tava num outro camarim. E os caras falaram, ó, vamos ficar com nós aqui, cara. E como só contar as histórias. Então, assim, puta humildade de chamar lá. Ele era muito um cara incrível, assim. Desculpa, você tava... O que você falou dele, eu lembrei. Não, é, o Shaolin é incrível. E tava falando do Faustão, que assim, aí tá se aprendendo do Faustão. Eu peguei algumas coisinhas que talvez outros não façam. Que é aquele... A partir de agora, ele, Beto Hora, que é exemplo de caráter, dignidade, talento e sucesso. Olha, esse cara aqui, conheço desde os perdidos da noite. Quantas nós já aprontamos? Conta aí pra galera. Conta aí, Beto Hora. Ele parece que ele vai perdendo o pôlego. Ele vai perdendo o pôlego aqui, mas solta o cara aqui pra galera. E aí a gente acontece falar aqui, né, meu? E aí ele solta aqui, o dignidade, talento. Ele que é o filho da dona Marta. Então tem contas que os caras não pegam e falam aqui, né? Ele diminuiu. Ele vai diminuir naquela bota aqui. É demais. E a cara, né? O olho aqui. Eu lembro do Tatá Escova. É, o Tatá. Você tava falando com ele, o Faustão, né? Eu sou do finalzinho do show de rádio. Eu ouvi o show de rádio. Eu trabalhei. O Alaor, que meu parceiro, que Deus o tenha, o Alaor, era um músico do show de rádio. Eles faziam... Como que era o show de rádio? O show de rádio era... Acabava o jogo, né? Acabava o futebol. E aí entrava... Estevam Burrão, São Girardi, apresenta show de rádio. Aí entrava... De Dumas... Archibald. Similor. Traga-me champanhe com cerejas do Palácio de Buckingham. O São... Meu Petit São Paulo ganhou. Era um negócio, cara. Era de... E aí não pararam. Era do Corinthians. Nega! Nega! Sorta a bola que o Coringão ganhou. Isso é maravilhoso. E o Palmeiras era uns italianos, né? Era comendador fumagale. É. Nossa... Cara, era muito bom. Era demais. Foi o começo dessa nova geração de humanistas. Eu tava falando com ele justamente isso, cara. E eu peguei um pouco ainda do Tatá Escova, Serginho Leite, né? Que fazia... Serginho Leite trabalhava no... A voz do Tigre Tony, né? Serginho Leite, sim. Ele que fazia... E você também, né? Aquela voz do Tony, né? Era maravilhosa. Serginho, ele fala... A gente tá lá também. Era isso mesmo, cara. E ele dava uns... Ele fazia uns... Mano, é maravilhoso. Grande figura. Grande figura. Grande figura. Grandes imitadores, viu, cara? E de um talento fenomenal. Porque o Serginho era músico. É, ele fez. Ele fazia paródia. Eu lembro da... Paródia, não. Mas o jingle estourou. Paródia de jingle direto. Ele tinha também uma paródia... E nesta crise... Lembra disso? E tinha muito jingle também de comercial que ele fazia também. Fazia. Não sei se aquela Pipó Guaraná... Não, não foi... Não, Pipó Guaraná... Foi do... Da MCR. É. Eu lembro que ele contando no Faustão, sei lá, onde eu vi, que ele fez muito jingle. Muito jingle. E ele morreu o novo, né? Morreu o jovem. Morreu o jovem. Então, dessa época, o Sanjirardi... Quem mais ficou? É, o Sanjirardi... Que ficou outra coisa. Ou aquele pessoal todo meio que era do... Olha, quem tá vivo daquela época, se não me engano, é o Zé Manuel. O Zé Manuel... É... Eu tô falando, eu não tenho certeza, tá? Eu sei que o Weber Lagannapinfari tá vivo. O Ciro Birujatene tá vivo. Não, o Ciro Birujatene é... O Ciro Birujatene, que é um fenômeno. Que, assim, ele conversa dois minutos com você e ele pega a tua voz. É, ele é absurdo, cara. Ele é absurdo. O Ciro é absurdo. É... Eu acho que o Ivan de Oliveira... O Ivan de Oliveira do Café com Bobagem... O Ivan... O Zé Américo pegaram o finalzinho do show de rádio também. Que tudo minha referência, que você fala, né? Todas minhas referências. De... O Alahor, que faleceu há dois anos, que era meu parceiro, ficou 25 anos comigo fazendo show. É... Quem mais? É... Pô, tinha uma galera, cara. Tinha uma galera, mas a maioria já pereceu, já. É, eu cheguei a pegar uma época também, tava falando até com o Beto antes de começar, que eu peguei essa galera. Tudo isso que ele tá falando... Fecha os olhos que eu boto. Essa galera aí. Café com Bobagem. Eu lembro dos... Colocou os menteques na boca aí agora. Faz tempo, João. Ah, olha só, pai. Só que não é o brancão, né? É o G2 que fica mais natural. Eu coloquei, o cara falou, vou colocar um que não vai parecer que você colocou. Ele colocou um que? Não, mas o branco... Amarelo, cara. Não, mas o... Coloca assim, a cor de fumante. Eu coloquei. Cor de derby. Eu coloquei. É. O cara falou... Você é o cara amarelo, cara. Ninguém vai perceber que você entrou no cor de dente. Ninguém percebe mesmo. Ninguém percebe. E peguei um pouquinho do Celso Portioli, cara. Fazendo imitação. Lembra que tinha um negócio do pastor Abortioli? Fazia imitação. O pastor Abortioli, não era o pastor Abortioli? Não era o pastor Abortioli? Não era o pastor Abortioli? Não sei se ele fazia ou o pastor Abortioli, mas ele era aquele... Que era um pastor Abortioli. E o Tatá Escova vieram do rádio também? Também. A maioria, né? É. É da Jovem Pan. A rádio é foda, cara. É maravilhoso. E aí o Faustão... Não, é um minto da Globo. Da Globo? Da Globo. Quando o Faustão foi pra rádio Globo, um maluco falou assim, pô, vamos colocar gente aqui pra assistir o programa? Porque era uma bagulha. Pena aquela época lá, né? A Globo até agora, olha. E aí... O Faustão tava junto também. E agora decaí, né? Fui pra banda. E aí, cara... Até porque... O Hamilton Faustão é verdade. O cara pega o Paulo Soeiro, deixa falar. Fecha. Fecha o olho. Ora, tamo aqui com o Beto, ora mesmo. Este cara que começou o Imbiro. Ô, Betão, como é que era no começo lá? É desse jeito. Então, eu... E aí eles juntaram uma galera pra... Era na Rua das Palmeiras, a Globo, a Rádio Globo. E juntava uma galera pra assistir o Balancê. Chamava Balancê, que era o Osmar Santos, o Fausto Silva, o Tatá e o Escova. Cara, era muito... E aí, saindo dali, foram pro Teatro Zácaro. Porque já... Meu, tinha fila quilométricos. Teatro quê? É. Teatro quê? Teatro Zácaro? Zácaro? Ai, lembrei agora o Teatro Zácaro. Obrigado. E aí, eles foram pro Teatro Zácaro. E começaram o Beto do Noite. Cara, tava fazendo um filme aqui. Tem coisa que não... E antes disso, cara? Vocês estudaram? Quem que... Como começam os primeiros imitadores? O que o pessoal imitava? Acho que era mais cantor, né? Não, peraí. Peraí, não. Como que começa a imitação? Tem que falar dele e depois de mim, né? Da época dele. Não, tu falou antes, antes. Ah, antes, antes. Ah, tá. Tinha um negócio chamado Maré Mança. Turma da Maré Mança. No Rio de Janeiro, na Rádio Nacional, se eu não me engano. Ou na Mairinque Veiga. Que eram... O Chico Anísio. A Júlio Ribeiro. A Júlio Ribeiro. Ah, é verdade. Um monte de cara que vinha ali. Mas antes desses caras, tinham dois caras. Que eu esqueci o nome. PRK30. Pum. O que que é isso? Ah, cara, né? PRK30 eram dois caras. Que assim, eles eram dois... Eu não lembro o nome deles. PRK30. Pode pesquisar o... É que eu pesquisei. Eu lembro esse nome. Nossa. Eu não vou lembrar o nome deles. Tinha o Anísio Perk30. Eles tinham, né? Putz, pera. Eles faziam música. Eles faziam paródias. Eles faziam brincadeiras. Porque o Ari Barroso, naquela época, tinha programa de rádio. Antes do Chacrinha ir pro rádio. E esses caras sozinhos. E esses caras sozinhos. O APRK30. Fui falar num lugar que tinha eco, eco, eco. Feijão só. Eram dois malucos, cara. Eram o Lauro Borges e o Castro Barbosa. Exatamente. Eram dois gênios. Entendeu? Showman. Showman. Os caras eram gigantes. Isso na década de 50, cara. E famosos. E famosíssimos, é. Aí depois disso, vem a turma da Maré Mansa, que era o Chico Anísio com um monte de gente. Um monte de gente. Que abriu as portas pra uma galera, né? Sim. A escolinha do professor Raimundo, inclusive, nessa época, começava ali. Ah, existia lá? É, nessa época. E aí trouxe um monte de gente. Aí começa a... Tem o Cabaré do Barata com a GRB. Aí vem depois, né? Vem depois. É outra geração. Mas aí eram personagens ou era imitação? Personagens, imitação, tudo, tudo, tudo. Muito legal. Era muito legal. Era duas horas de programa de rádio que o pessoal era de passar mal, cara. E aí vem uma primeira geração da... Eu vou falar atual, que já é o café com bobagem. O café com bobagem marca essa divisão da piada mais rápida. Então, porque até no show de rádio, as piadas eram longas pra caramba, entendeu? É, né? Eram longas. Criava todo um contexto, né? Tudo, exatamente. Aí, com o café com bobagem, aí começa uma nova geração de... É por causa da televisão também. Eles iam muito em televisão, não sei, depois. E aí a televisão é rápida. Tem que ser rápida. Não pode demorar tanto. Eu não sei se é essa... Se foi por causa disso, né? Ou é a estruturação do humor mesmo. Você sabe que... É hoje o stand-up. O stand-up, por exemplo, nasce numa igreja cristã. Então, o cara sobe pra passar o testemunhal dele e o cara era tão azarado que os caras, em vez de ficar com... Chorar... Os caras começaram a rir pra caramba. Caralho, olha isso, cara. Que maravilhoso. Aí o cara, pô, foi convidado pra contar a história dele nos Estados Unidos inteiro. Nasce aí o primeiro stand-up. Ah, é? Entendeu? Nasce numa situação dessa. Então, quer dizer, os caras perceberam que falar dele era mais engraçado que falar dos outros. Que da hora, velho. Entendeu? Então, aí começa essa geração que veio aí e que tem humoristas fantásticos que nunca trabalhou em rádio, cara, aqui no Brasil. É. Verdade mesmo. Tem um monte. Cara com textos maravilhosos. Eu ouço muito esses caras. Eu acho tremendo essa facilidade que o cara tem de falar dele. É. E muita gente também... Por isso que teve uma época e falou, ah, não, porque o stand-up não é arte, não sei o quê. Porque, assim, é simplesmente um cara normal que começou a falar sobre a vida dele de um jeito... Então, falar, ah, mas o cara não faz nada. Só não, 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 só não. Dá licença, mas não, não. Fazer uma equipe pra fazer imitação ou ficar calando da vida dos outros? Não, senão eu vou embora, né, meu irmão? O jogo tá rolando aqui do lado, meu irmão. O Rogério Saino tá precisando de mim, pô. Calma, Mourinho, se calma, cara. Não, não é, pô. Fica com essa conversa, meu irmão. Contar a história dos outros. Faz imitação aí, pô. Fecha os olhos. Quase de novo. Eu ia, tipo, cantor é uma coisa que, assim, deixa eu te contar. Como é que eu comecei a imitar cantor? Eu sou muito ruim pra transporte de nota. Sabe o que é transporte de nota, por exemplo? O cara toca em dó, mas você não vai atingir o dó do cara. Você muda, você transporta a sua nota para o seu tom de voz. Eu tinha uma dificuldade de fazer essa matemática. Meu, não sei, cara, fazer isso. Então, eu tocava no tom do cara. Aí começa a imitação. Começa a minha história. Já tinha que emular a voz do cara. Aí eu falava, pô, vai aqui mesmo, entendeu? Naquela época, eu tocava na noite. Então, o cara queria... Pô, faz favor, filha da mãe. Tocou uma música do Nelson Gonçalves aí. Sabe quem é Nelson Gonçalves? Claro. O cantor. Gago. Boemia. Exatamente. Boêmio. E aí, pô, eu em vez de tocar no meu tom, tocaria se fosse no meu tom. Boemia. Aqui me tens de regresso. Esse seria o meu tom de voz. Mas para mim, como eu não conseguia fazer o transporte, eu... Boemia. Aqui me tens de regresso. E os caras choravam, cara. Tinha que... Beba. Beba, chora toda. Os caras falavam, igual, igual. Eu vi o Nelson Gonçalves. Entendeu? E aí, pô, essa facilidade que eu tinha de fazer o tom do cara, que me fez ampliar o leque de imitações. Você está entendendo? Exatamente. E aí, pô, eu não parei mais. Aí eu escutava a voz do cara, falava, pô, esse aqui dá. Esse aqui tem... 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 Tem vanda. Tem... You are so beautiful. Mas o Rose Armstrong foi muito bom, como é o Rose Armstrong. To me... Can't you see... Aí, pô, aí dá para brincar. Mas e você tinha que idade? Não, eu tinha 20 anos, 19 anos. Ah, não foi de criança, então? Não, não, não. Foi uma coisa muito... Criança... Porque a... Você tem facilidade em fazer algumas coisas quando criança, mas a sua voz ainda está em bom. É, mudando. Quando está com 18, 19 anos, vai ser aquela porcaria ali, não tem o que fazer. Está transitório, né? A voz de... Mas dali para frente é que começa realmente o negócio a pegar fogo. Você pode perceber que tem muitos imitadores que não tem noção musical de nota. E fica muito difícil o cara imitar cantor. Existem milhares de imitadores bons que fazem voz, que nem eu tenho imitação que eu faço o cara cantando melhor do que falando. E tem caras que não tem noção do nosso. O cara fala... Por exemplo, você vai num show. Ah, dá um dó para mim aí. O cara não consegue entrar na parada. O cara não tem noção. E eu já vi alguns assim no palco fazendo isso e não consegue entrar. Ah, já, pô. Várias vezes. Então, a noção musical para a gente é muito importante. O imitador que tem noção musical, para ele aumenta o leque de imitação de paz. Só para você ter uma base. Tem algum violão aí? Tem aqui. Tem? Está funcionando? Está. Está afinado? Está. O condicionado já me desafia. Posso quebrar ele? Pode, pode, pode. Fecha o olho. Então, por exemplo, só para explicar para vocês como é que eu pego uma imitação. Então, por exemplo, hoje em dia não tem mais isso. Mas antigamente, na publicidade... Eu vou aceitar um gole de pinga. Vai aí. Você dá uma arvada. Fique tranquilo, porque é água. Bolsonaro não bebeu água quando veio aqui. Eu não bebo água de passarinho não, está ok? Por exemplo, quando eu precisava pegar o pão de alguém, eu... A voz do cara... Ah, eu falei, a voz é como a música, a imitação. Então, vamos supor ele isso. É aqui que ele fala. Então... Agora com vocês, a gente começa a falar exatamente nesse tom. Está vendo? É aqui que eu pego a... A imitação começa para mim no violão. Então, eu pego o tom da voz do cara aqui e depois eu vou desenvolvendo o que o cara pensa. Aí eu vou prestando atenção no cara. Cara, a primeira... Nem conheci a história do... E é o mesmo jeito que eu pego bem com a imitação. Só que não com violão. Eu pego já com nota musical também. É muito doido, né? É muito interessante isso aí. E o lance de fazer voz de mulher é mais difícil ou não tem nada a ver? Cara, eu não consigo mais. Depois da operação eu pedi. Mas antes a dificuldade era... É, eu gravei um comercial uma vez que todo mundo jurava que era a Maria Bethânia que estava cantando. Tete Espíndola, que era fininho. Tete Espíndola, que era fininho. Tete Espíndola. Voar, mas um sonho impossível. Um viver, quando a regra é vencer. E aí, pô, eu gravei... Então... Mas eu perdi. O agudo eu perdi totalmente. Eu consigo fazer mais mulher que esse tom mais de homem. Tipo, Zélia Dunca, por exemplo. Fecha os olhos. Isso vai ficar marcado. Fecha os olhos. A Zélia Dunca é um negócio muito assim... O deserto que atravessei, ninguém me viu passar, estranho só, nem puse ver, que o meu é maior, né? Então, não entendi dizer... Ela tem a voz assim, é mulher, mas é uma voz mais puxada pra garganta, né? Então fica assim, né, Beto? A minha mulher tá pedindo pra eu parar de comer, tira essas palavras aqui. A Jujuba, a mulher dele. Obrigado, amor. Valeu. E a Ana Carolina é um pouco parecida, né, também, porque ela tem essa... Não, mas é... O deserto que atravessei... Olha, é bom, cara. Ninguém me viu passar, estranho só... Você faz show, cara? Faço. Inclusive, tá montando um já hoje, eu e o Beto. É. Hoje é um sonho meu, velho. Hoje já nasceu aqui uma ideia da gente fazer show. O Beto queria voltar pro palco, então, Betão, pô, isso ia ser uma honra, cara. Imagina que... Nossa, eu não sei se ia conseguir fazer lá do Beto. Não, vamos, vamos fazer. Qual foi a primeira imitação que emplacou, que a galera falou, pô... A minha primeira imitação foi o Gil Gomes. Nossa, adorado. Na época que ele era famoso... E eu fiz o filme agora, o filme do Silvio Santos. O que é? A série ou o filme? O que o Rodrigo Faro vai fazer o Silvio, né? Não, tem a série e o Rei da TV. Não, é o filme. É o Rei da TV. Ah, o Rei da TV, a série? É, eu fiz o Gil Gomes. Eu vou mostrar aqui. Ah, você que fez o Gil? Tá brincando? Eu vou mostrar pra você. A esposa dele tinha que aprovar o... Gil Gomes. Inclusive, a minha primeira imitação foi Silvio Santos e depois Gil Gomes, cara. Pô, eu lembro que na época que a gente era moleque, todo mundo gostava de fazer o Gil Gomes, né, cara? Era muito... Você ficou igualzinho, cara. Voltou para casa, voltou para o conforto de seu lar. Mas esse aí não é da série, esse aí é do filme. Do filme? É, que não lançou ainda o filme. Ah, não lançou. Não lançou, acho que lançou agora, no Star, sei lá. Não, mas esse é o Rei da TV. Esse é a série. Mas não apareceu essa cena aí. Você já viu? Já vi, pô. Pô, eu gravei, pô. Porque pode ser o filme, porque tem o filme que vai lançar do Silvio, que é o do Rodrigo Faro, que ele vai fazer o filme. Ah, pode ser. Quem faz o Silvio nesse filme? Chachá. Chachá, José Rubem Chachá. Ah, então é o filme. É a série. Ah, não, é a série, o Chachá faz o Silvio velho. Ah, é verdade. E eu fui convidado pelo diretor para fazer um teste para fazer o Gil Gomes. E eu fiz tudo, ele tinha que aprovar lá com a esposa do Gil. Aqui agora, né? Era maravilhoso aqui agora. Pô, diz que os caras se emocionaram. É mesmo? Viram, é. Tiveram que colocar uma coroa em mim, né? Que olha só como é que está isso aqui. Tem um cabelão, né? Ele era mais gordo? O Gil Gomes, eu não lembro. Teve várias fases. Que eu? Ele era gordão, não era? Mais do que eu, não. Ele tinha o meu corpo, mais ou menos. É mesmo? Ele teve várias fases. E ele tinha o rosto todo furadinho, né? Trofaradinho, cabelinho lambidinho. E ele fazia assim com a mão? Então, ele, pra você ter uma base, vilela, e assim, não era uma coisa que ele preparava absolutamente. Ele saia de casa desta forma. Me dá um café e põe a manteiga no pão. Bom dia. Ele era desse jeito, o tempo todo gesticulando. Mas se que ele tinha, sabe? Eu jamais, eu jamais iria neste lugar que você me convidou. Mulheres peladas. Não. Eu jamais iria neste lugar. Mara, jamais. Era assim, ele era assim o tempo inteiro. Mas isso vinha da rádio, né? Essa coisa de modular a voz. Depois ele começou a fazer coisa policial, que aí virou um absurdo, né? Foi o começo da carreira dele, já era policial. A garotinha. E o Eli Corrêa? O Eli Corrêa também. O Eli Corrêa era mais do povo, né? Oi, gente! E quando dá chuva? Incêndio. O baiano falou o quê? Oh, gente, você deu essas besteiras na escola? A gente ficava fazendo isso na escola. Mara, que besteira. Então, o Gil Gomes veio de uma escola. O Gil Gomes foi um dos caras mais ricos do rádio. Ele e o Zé Bétio. O Zé Bétio. O Zé Bétio. Quem é? Os caras que mais ganharam dinheiro no rádio, eu acredito. Teve mais. Teve outros aí. Teve aquele Barros e Alencar também. Que foi pra televisão também. Foi, mas quando foi pra televisão, porque a mulherada era louca pelo cara. Não sabia como ele era? Eu sabia como ele era. Aí foi pra televisão. Pela voz nossa. Fecha os olhos. Geralmente, os caras que tem voz bonita é tudo feio. Os caras que tem voz bonita é tudo feio. Meninos, segurem-se nas cadeiras. Meninos, não sei o quê. Era aquela que ele falava. O rádio era muito rico, cara, pra você. Hoje não. Tá tudo muito monocilado. Sabe mulher quando faz, não sei o que lá, facial, como é que chama? Harmonização, harmonização. Fica tudo com a mesma cara. Fica com cara de peixe. O rádio hoje tá a mesma coisa. Quem é que se destaca no rádio hoje de locutor? Cara, a gente tem a cabeça o Emílio só. O Emílio, né? O Emílio que tem essa voz mais característica. Mas é quase que impossível se imitar o Emílio. Porque além de ter uma voz... É, voz normal. Bichão, é, bichão. É, negócio. Pô, bola. É, pô, é um cara aí. É, a gente é só narrando o jogo que aí tem os caras manifestando. Mas na minha época de rádio tinha 60 caras se imitar. É, é verdade, mano. Tinha 60 caras. Os caras tinham um jeito de fazer o jogo. E tinha porque, assim, eram pessoas que se destacavam exatamente por ter aquela característica. Abrem-se as cortinas e começam o espetáculo, torcida brasileira. Como que é o... Como é que o nome do futebol lá ou... Quem que é esse? É, putz, não interessa pra você ser o nome. Como é que você fala? Arredondo, ou seja, como é que é o nome dele? Silvio Luiz. Silvio Luiz, cara, incrível. Silvio Luiz. Osmar Prado. Osmar Prado. Osmar Prado é a tua. É, não. Osmar Santos. Errou! Errou! Olha lá. Então, era... Tinha... É, Sam Girardi, né? Não. Esse que eu... Não. Fiore Zilhote. Fiore Zilhote. Meu pai era muito fã do Fiore Zilhote. Então, tinha muito... Tinha 60 caras pra você imitar. Hoje, quem é que você tem? Você vai imitar quem, cara? O pessoal mais jovem que tá assistindo aí já dá uma procurada nesse nome. Silvio Luiz, né? Que veio da rádio... O que eu vou falar, ligada? Pelas barbas do profeta. É, hoje... Pelas barbas do profeta. E hoje, o cara da TV é o Galvão, né? É o Galvão. É, os outros não tem muito o que imitar. Cara, é, você vê. É difícil. Não é que... O cara... É impossível. Vai ter alguém. Eu já vi um cara imitar o Kleber Machado. O Kleber, eu nunca vi ninguém imitar. Eu vi o cara imitar o Kleber Machado. É o Guiamparo. É o Guiamparo? É. É bom o cara. Mas é igual, velho. É igual. É igual. É porque eu não vejo alguma característica. O Casagrande, todo mundo imita o Casagrande hoje. São 30% de possibilidade de você acertar, ou 83% de não acertar. Entendeu? Mas você tá dentro da matemática. Você tá entendendo? Agora o resto, meu... É, Casão. Mas o Guiamparo, ele faz o que... Então, quando você surge com uma imitação diferente, é que dá o... Por exemplo, quando o Pedro Manos veio com o Faustão, aí o Eucuzaca, assim, tem muita gente que, puta, essa imitação ninguém faz. Puta, aí pegou. É isso, cara. Acho que eu caiu o primeiro... Eu, no caso, eu... Um abraço na boca. Um abraço na boca. Eu procuro, geralmente, fazer algo que... Ninguém... Ninguém faz. Entendeu? Fecha os olhos. Francisco Couto é maravilhoso, cara. Então, o ator, quando tem o Celto Melo. O Celto Melo, né, tem três versões, mas o Celto Normal, sem as firulas. Pô, prazer enorme estar aqui com o Beto Hora, pô, demais, assim, o cara que eu sou fã, né, pô, ator, locutor, diretor, trator, cara maravilhoso, assim, Vilela também faz uma entrevista que a gente fica à vontade, assim, então, o único podcast que eu vim foi o Inteligência Limitada. Seu nome não é Johnny mesmo? Meu nome não é Johnny. Então, assim, normal. O único que eu vim. O único que eu vim. Agora, se quiser falar, tem um... Meu nome não é Johnny, tem gente que faz mais rouco, que joga pra cima, que aí joga mais carioca, e tem um... Então, tem gente que imita o Celto assim. Isso é legal pra caramba. Então, não sei, só sei que foi assim, que é o lado da comparecida. Então, é muita gente... Tentar fazer o Celto normal, mas a maioria do pessoal que você me perguntar pra imitar o Celto é mais puxado assim pra cima, mais cheiroca, né, mais café. E eu falo normal, assim. Ficou caído, né, mais cheirado, mais cheirado, mais cheirado, mais cheirado, mais cheirado. É, fecha os olhos que agora você tem. Mas eu gosto de fazer ele, mas normal, assim, pô, falando com você assim, normal. Uma vez aconteceu um negócio comigo, eu fui fazer um show no Rio de Janeiro e... Liga o ar, é pra gente, por favor. É, liga o ar. Depois você contestou com o Pelé, que é maravilhoso. É, e... Pô, e eu vi o Cid Moreira na fila do embate. É foda. E geralmente, eu achava que esses caras não ficavam na fila do embate. Também, achei que não. As pessoas importantes, eu não achava que eles pegavam fila. Mas tinha uma filinha lá, e ele tá na fila. E a minha fila andou mais que a dele, sabe? E aí, eu fiquei do lado, assim, dele. Fala ou não fala? Não, eu... Você já imitava ele? Não, não, eu não imitava. Ah, não, eu já imitava ele. Já imitava ele, tá. Aí, ele olha pra mim e fala assim... Eu te manjo. O quê? Eu te manjo? Eu não ouvi essa gíria há 60 anos. Eu te manjo a rola. Eu te manjo. E aí, pô, passou, né? A fila... Aí, a gente se separou assim... Deus falou comigo, eu te manjo. Pô, eu fiquei com aquilo na cabeça, né, cara? Eu falei, puta, que legal. Aí, eu morava em Orlando. Aí, um amigo meu, o Alexandre, chegou pra... Encontrou com ele num shopping. Você era conhecido nessa época, né? Por isso que ele falou, eu te manjo, né? Sim. Era conhecido pra caramba, já. Aí, ele... O Alexandre se aproximou dele e falou assim... Ô, Cid, você poderia gravar uma mensagem pra um amigo meu de Feliz Natal? Com a tua voz? Claro, com o maior prazer. Como é o nome dele? Beto Hora. Não me leva na casa desse cara agora. Ele mora aqui e mora. Cara, ele chegou em casa, velho. Nossa, que maravilha. Ele ficou das... Acho que das duas da tarde até duas horas da manhã. Vou mostrar aqui uma... Outra... Outra... Outra passagem incrível aqui pra mostrar pra vocês. Passagem bíblica. Passagem bíblica. Não, eu nunca vi, cara, alguém fazer a imitação do Cid igual a ele fala. É absurdo, velho. É absurdo, velho. A gente tá aqui? Deixa eu ver se... Cara, a gente precisava trazer o Cid aqui, né? Ele vem, cara. Parece que ele jogou pra caramba, cara. Fazeis o que quereis e eu vos terei. Olha aqui. Olha os dois juntos. Mostra, velho. Vira, vira assim, ó. Mas não parece com a minha voz, meu filhinho. Mas um dia ficará agora. Olha o Edvaldo. Assustador, né? E aí, foi nesse dia aí que a gente ficou batendo um papão. Cara, que legal. Eu contei no Jô Soares, no programa do Jô, por que que eu comecei a imitar ele? Colocaram ele num banquinho, vagabundo, no Fantasma. Pô, eu tô acostumado com notícia séria. O cara... Pô, fizeram uma sacanagem. A Globo fez uma sacanagem com o Cid Moreira. Colocou ele num banquinho vagabundo. E aí começava o negócio do Mr. M. Ah, é? Ele perguntava assim... Mr. M... Você é espada? Pô, isso é pergunta que se coloca o Cid Moreira. Ele é um cara de credibilidade, né? Cara, eu saía, cara, pra trabalhar de manhã e eu ficava com aquela voz. Mr. M, você é espada? Eu não saía aquilo da minha cabeça. Aí eu tive que botar a imitação pra fora, cara. Porque ela ficou me incomodando o tempo inteiro. Daí eu não parei mais. Aí eu fazia. Um dia, andando pelo deserto, João abriu os braços, olhou para o povo e disse... Alguém tem chiclete aí? É o final, ninguém esperava. Nunca que ele ia falar uma coisa dessa, João. E é muito louco o timbre, o timbre do José Wilker, o timbre dele é parecido, né? E o timanjo. O timanjo é ótimo. Nossa, eu nunca imaginava. E aí, a imitação nasce dessas nuances, dessas coisas simples. Mas o mais importante da gente falar de imitação é o trabalho cênico que ela provoca nas pessoas. Porque se... Por exemplo, fecha os olhos. Eu vou... Eu vou fazer só... Não, eu vou ser sacanagem. Pode ir. Pode ficar longe. Eu vou fazer só a voz... Gente, se eu tomar outro tal... Eu vou fazer só a voz... E aí você imagina, quer ver? Eu vou... É o trabalho... Ah, Filhala, boa noite. Obrigado pelo seu convite. É um prazer muito grande estar aqui com você. Muito obrigado a você. E a todos os seus ouvintes abanderantes. A partir de agora é encerrado realmente o jogo. Uma coisa é eu fazer isso. E outra coisa é você olhar pra mim. Ah, é? É... Oi, boa noite, amigos. Boa noite. O trabalho cênico que é essa imitação te aproxima mais ainda da realidade. Satanizante. Por isso que todo imitador... Tem cara que faz isso de cara limpa. Tem um cara num navio que é bom português. Ele faz grandes imitações sem trocar de roupa. Fica legal. Fica. Mas o trabalho cênico que você traz... Por exemplo, quando eu faço um Calbi Peixoto... Um lencinho... Com cheixão... Eu me lembro muito bem... O trabalho cênico desse personagem... É que te traz mais ainda próximo do imitado. É igual pro Zacarias, um negócio cênico é impossível fazer. A cara, você faz a cara do Zacarias. Se não fizer a cara, você não lembra. Olha isso. Ai... Nossa, que emoção, né? Tá aqui com o Beto Órico. Ai, amor. Netinho. O Netinho cantando, né? É. Não seja deselegante... Tentando dar flagrante no meu coração... Você é absoluta... E na minha conduta quem manda é a paixão... Um homem comprometido com amor... Não tem tempo nem pra vadiar... Não faz assim... E o ciúme é traiçoeiro... E faz o amor boneiro se acabar... Ai, mano... Netinho teve aqui também. Você entendeu? Mas aí é que tá. Se não tem o trabalho cênico... É. Se for uma coisa... É que a gente sentado aqui, a gente não consegue. Não, mas é incrível. Você percebe que o cara muda. Muda. É. E é isso. Você tem que entrar mesmo no personagem. É verdade. E quando você tá caracterizado total... Acabou, bicho. Se eu bote... Mas mesmo que você estiver gravando... Gravando num estúdio... Ninguém vendo... Você também vai fazer tudo total. Você tem que fazer... Se não, você não traz o personagem. Você não consegue trazer o personagem. No estúdio, você tá com fone... E você... Aí você consegue... Pô, equalizar ali... Pô, tá parecido... Não, não tá... Vamos gravar de novo. Porque, às vezes... A tua voz tá aqui... A caixa tá aqui, ó. Então, o que você ouve... Não é o que você reproduz. Exato. Entendi. Entendeu? É igual na locução, né? Às vezes a nossa voz... A gente se traz e fala... Caramba, mano. Às vezes você fala um negócio aqui... E como a caixa tá aqui... Vibrando... Junto perto da orelha aqui, ó... Então, você acha que você tá fazendo... Baita de um vozeirão grave... Mas, na verdade... Quem tá ouvindo... Não tá ouvindo o grave. Você percebe? Então, fala comigo... Cavalo, pedra e andragemãs. Cavalo, pedra e andragemãs. Perfeito, ó. Agora, fala... Pensa na gente e fala... Na fossa negra. Na fossa negra. É isso aí. Então, quer dizer... Na fossa negra. O que você faz... O que você reproduz... Não é o que as pessoas ouvem. Então, tem muita gente... Por isso que um monte de gente fala... Escuta a voz gravada e fala... Não é minha voz. Exatamente. E tem muita gente que... Eu treino até gravando. E você fala assim... Putz grilo, meu. Nada a ver. Não aparece ninguém pra mão ametralhadora. É, cara. Pra tirar esse cara do pau, meu. Então, é isso, cara. Porque a pessoa... Na cabeça dele tá parecido. Porque na caixa dele... Tá igual. Tá igual. Ele tá igual. E a gente que tem esse ouvido de imitador... O ouvido de... A gente sabe... O cara fala... Putz, é igual. Que nem você fala... O cara do Cleber Machado... Putz, é igual. É igual. É igual. Parece que você fala... Então, a gente conhece. Você fala... É igual. Mas é chato você fazer... É, fica falando... É igual. Eu não faço isso. Como chama que imita o Danilo Gentili igualzinho? Quezny. O Quezny lá do Rio de Janeiro, então. É o único cara que eu vi. Então, no meu caso... Eu tô dando um programa encrenca lá agora na RTV. Então, assim... Quando o Johnny tá começando a me maquiar... Eu vou fazer o Fausto, não. Tá. Mano, aí ele começa... Aí ele tá me maquinhando... Eu começo a fazer as caretas aqui, ó. Aí eu já comego... Bolhão, ok. Aí ele fazendo o da pena... Você não consegue fazer os trejeitos de um e fazer a voz do outro. É... Como é que seria o Tafarel... O Tafarel comendo uma mandioca? Como é que seria? Não, então. É difícil. Aqui, ó. Faustão... A voz da carinha. É difícil, cara. É impossível. Não dá. Um louco meu! Um louco meu! Um louco meu! Aí não dá, tá vendo? Não dá. É complicado. Um louco, bicho. Aí não dá, tá vendo? É um medley, né? É um medley. É um medley. É porque você vê... Você tem que viciar o personagem mesmo, né? Então aí fica complicado. Lá eu tô fazendo o da pena. Só que é o da pena. Tipo, a gente tá fazendo o Brasil sem dente, que é o da penha. Pô, deixa eu contar essa história do da pena. E o Carbone chegou uma vez pra mim. Olha, deixa eu te pedir um negócio assim, uma boa. O que ele fez? O da pena não gosta muito de brincadeira. Todo mundo não gosta de ser imitado. Não gosta da mal. O bicho é que não gosta de ser imitado. Então, se faz favor pra mim, você não faz brincadeira com ele? Ah, beleza, pô. Não faz brincadeira com ele. Aí, pô, a gente tá lá no programa aí. Pô, tá rolando mil coisas. De repente, ó, vamos ter que parar. Era intervalo, né? O salsicha falou, ó, vai ter que entrar o da pena aí pra fazer não sei o que lá. E os caras... Isso na TV ou na rádio? Na rádio. Botaram, só que o da pena não falou, não passaram o link. Sim. Aí lá vai ele. Não passaram o link. Ah, na mesma hora, acho que tinha parado a Marginal. Sim. Olha, é o seguinte, velho. O que eu queria dizer pra vocês é que a Bargidau... A Bargidau... É, 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 é... Parou. Parou! Olha, eu tô errado! Lá é uma louca assim. Cara, só que assim... O técnico caiu da cadeira porque ninguém esperava, porque foi uma coisa tão rápida. E eu também nunca tinha feito o da pena. Ah, é? É suja assim, ó. É suja assim, mano. É muito foda. Só que, porra, como o cara passou o som e o som não veio, eu não posso deixar o rádio em branco. Exato. Olha, Bargidau... E aí eu falei uma frase que ninguém nunca mais esqueceu. É, o salsicha tava quase desmaiando. E eu falei, olha, pra mim esse cara é o bago dos teclados. Bago? O bago. O bago. O bago. O bago dos teclados. E aí, velho... Então, mas olha... Aí zoou de uma vez. Aí, cara, o que aconteceu? Acabou o Brasil Urgente e acabou na geral. Só que um pouquinho antes acabou na geral. Na geral que é disso. Não, não, acabou por algum motivo lá antes o Brasil Urgente. Na geral que é de futebol. É, e o na geral que a gente faz até hoje. Só que na rádio massa hoje a gente tava na bandeira. A gente ficou 17 anos na bandeira antes. E aí, cara, acabou. De repente sobe o Datena. Só que o Datena, ele tem 2 metros de altura. E é faixa preta em Aikido. Sei lá que diabo que ele é, velho. É grandão, né? Não dá pra você brincar. Se você brigar com o Datena, você tem que serrar os dois joelhos dele. E os braços também, cara. Pra poder brigar. Os braços são compridos, né? E aí, ele tem a bandia. É o seguinte, velho. De botar a mão no bolso do paletó. Significa que o cara tá puto. Ou eu tô errado. Ele para na porta do estúdio. E olha pra mim. Ô, velho. Eu tive que trocar a fralda. Que ele olhou pra mim e falou assim. Olha, eu nunca... Olha, pra mim é uma honra ter uma pessoa me imitando. Nunca ninguém me imitou, não. Dá aqui a mão pra mim. E o Carbone tava atrás dele. O Carbone fazia aqui. Ui, graças a Deus. Graças a Deus. Uma vez eu passei, tava gravando Pânico. Eu passei pro corredor na bande. Ele passou por mim assim. Você é que faz os acarias, né? Você é muito bom aí. Ele tem esses... Agora ele tá fazendo mais isso. Mais, total. Parece que ele tá imitando ele, cara. Eu parei um dia pra se fazer o corredor. Eu vi... Mas é nervoso. É nervoso? É nervoso. Eu tô assim, cara. É porque ele sente a notícia. O Datena é um dos poucos caras, desde a época do futebol, que o Datena... O Datena brigava pelos jogadores. Sabe, tamo aqui com o Sócrates. O doutor é o seguinte, velho. Aquilo ali que o juiz fez, é uma palhaçada. Entendeu? Ele compra a briga. Entendi. E a notícia, ele... Ele vive. Ele vive a notícia. Por isso que ele briga mesmo, grita às vezes, né? Por isso que ele fica nervoso, cara. O cara sente mesmo. Então, ele tem na alma dele aquela profissão. Entendeu? O seu vagabundo, né? Isso é maravilhoso, bebê. Eu tô fazendo lá no programa. Claro que lá é humor. Então, a gente faz o Datena meio loucão, né? Então, às vezes eu tô lá assim... Põe aí na tela aí. Aí, do nada, a gente para assim. Meteu o Charlie Brown. É, não é. A gente faz uns bagunhos assim, velho. Olha o beliante! Parou. Parou. E joga uns negócios assim, lá em cima e joga... E o alborguete, lembra do alborguete? Alborguete, cara. É, o ratinho foi meio... O ratinho e o alborguete foi meio no mesmo estilo, né? Ali, né? Eu não sei, não. Eu acho que não. O alborguete veio primeiro. O alborguete veio primeiro, né? Mas o ratinho, não. O ratinho sempre teve estilo próprio. É, que ele tava com os cacetetes lá, né? É, não. Mas ele é maravilhoso. O alborguete era chato pra cacete. Nossa, o ratinho é um amor de pessoa. Pô, uma vez eu fui fazer um show no Rio Grande do Sul, sei lá onde. Esse cara entrou no avião, esse cara fez um escândalo, né? É mesmo? Aí não. O ratinho é totalmente ao contrário. O ratinho é um amor de pecho. O ratinho é um amor de pecho. O ratinho é louco, né? Porque o ratinho é parceiro. É demais, cara. Adora humor. Adora humor. E, ó, é um dos poucos programas que ainda tá chamando o comediante pra fazer coisa. O neto ele chama lá a galera pra fazer na mesa do ratinho. O ratinho é o seguinte, o ratinho é incrível, cara. O ratinho não tem essa. Se o cara for bom, ele vai, cara. Verdade, mano. Se o cara for ruim, ele não vai nunca mais, que é o meu caso. Nunca mais eu fui, cara. Você vai até outro dia lá, porra, brincando. Fecha os olhos. Ratinho tá pra vir aqui também. Você tava com o Igor? Você pegou o dia do Igor ou você tava... O dia que o Igor não foi, você tava? Não lembro. É, porque o Igor Guimarães tava... Porque ele tava fazendo o júri lá do 10 ao mês também. Conhece o Igor, né? Conhece. Faz o Igor. Ei, ei, ei. Olha, Beto, né? Eu sou fã do Beto Orla, né, meu? É maluco, né, Betinho? Ali, porra, de palama. Cara, teve um TikTok dele que viralizou pra caramba. Você é... Ah, você fala... Você é viruleiro, meu? Você é bichurungo, meu? Você tá maluco, meu? É demais. Eu era vagabunda, meu. Vira o link. Quando eu tô no final do show com o Igor, ele sempre fala... Ô, cárcere. Eu tô me de cárcere, né? Ô, cárcere. Onde é que o pessoal te acha, hein? No Burger King? Comendo o número do 1 ao 8. Aí ele fala... Nossa, que microfone cheio de cheddar, hein? Ele fala assim... Ele zoa pra caramba. É uma criatividade grande. Incrível, cara. Então tem uma galera nova, assim, muito doida, né? Tem uma galera... Vem a... Porque, assim, já tem uma safra muito boa. É. Mas vem uma galera aí que os caras são meio... Terroristas, cara. Total. Terrorista total. E os caras bons pra caramba. E gente boa de texto, entendeu? É. Gente que saca as coisas do cotidiano com uma facilidade... Então, Iberto, uma coisa que, por exemplo, agora, hoje em dia, que nem imitadores... Tem imitadores que fazem stand-up, né? No meu caso, que eu faça a imitação no texto... Você é um imitador que faz stand-up ou é um cara de stand-up que faz imitação? Cara, eu acho que os dois, assim, porque, assim... Não dá pra separar. A minha imitação nunca vai ser jogada. Ela sempre vai ter um texto, uma história por trás. Mas você não faz show sem ter imitação? Sempre tem imitação? Não, faço. Faço também. Faz também? Tem set que eu faço que não tem imitação. Não, que eu falo sobre mim e tal. Mas quando tem a imitação, aí eu... Não, aí enriquece, cara. Enriquece. A galera vai esperando isso. Nossa, vai demais. Porque, às vezes, o texto não é nem bom. Mas se for bom e a imitação boa, melhor ainda. Melhor ainda. Aí fica lindo o negócio, né? Aí fica show. Tinha um cara muito antigo que fez um stand-up que era o Silvio Santos, porque ninguém mais imitava o Silvio Santos. Na cabeça do Silvio, que ninguém mais imita o Silvio Santos. Porque ninguém mais imita o Silvio Santos. É verdade. Então, a história do Silvio Santos, eu não sei por que que ninguém quer imitar mais. E era um negócio maravilhoso. Era uma história que ninguém queria que imitasse mais. Então, isso é uma viagem. É uma puta viagem. Então, isso da criatividade dos caras, eu acho puta fascinante. O Edu Stavich fazia um texto que ele não conseguia parar de imitar. Exatamente. E ele ia controlando. Ele estava tipo um alcoólico. No final, ele estava imitando o Silvio Santos. Mas ele estava num tratamento de... Estou há tantos dias sem imitar o Silvio Santos. Exatamente. E o legal é que o Silvio hoje, ele mudou, né? Ele estava com a boca mais mole, ele estava com a boca mais baixa. Então, ele não fala mais daquele jeito que ele falava antes. Você sabe que eu encontrei com ele em Orlando? E aconteceu uma coisa... Ele tem casa lá também, né? Tem. É, no Celebration. E tem um Publix. Abriu um Publix perto do Celebration. Não tinha esse Publix. Aliás, só para entender. Você foi para Orlando quando e voltou quando? Eu fui para Orlando, assim, coincidentemente, quando a Dilma ganhou. Coincidentemente? Coincidentemente, quando a Dilma ganhou. E está indo agora também, acho que ano que vem. Agora vai voltar para lá. Semana que vem. Não, foi coincidência mesmo. Não tem nada a ver. Foi coincidência mesmo. É porque eu não marco data. Ele foi estocar o vento lá. Aí você lembra que era nessa época. Eu sei que era nessa época porque... Eu já estava declarando imposto de renda lá. Entendi. Então eu falei, pô, por que eu vou ficar aqui fazendo... Gastando em dólar. Pô, espera aí, meu. Então vamos para lá. E as crianças estavam pequenas. As crianças tinham 9 anos, minhas gêmeas. Falei, pô, eu vou puxar o carro para lá, cara. E depois eu vejo o que eu faço. Porque fica muito mais fácil, uma vez que eu já estou declarando. Aí fui. Pô, uma história longa, mas outro dia eu choro isso para você. Você não vai, hein, cara. Eu estou brincando. É que antes de começar, o Cássio, ele falou que queria morar em Orlando. Eu amo Orlando, amo. A minha esposa gosta. Você vai direto para lá, né? Eu adoro. E aí eu quero morar um dia lá, mas não sei. Não vai, cara. Ô, Beto, me dá umas dicas de lá. Aí, cara. E aí eu encontrei com o Silvio Santos no Publix. Publix, o que que é? É um supermercado, como se fosse um pão de açúcar assim grandão. Mas ele fazendo compra? Ele fazendo compra de camisa florida. Aquelas como é? Aparo, chinelão. Camisa florida. E por ano, o caminho. Não, o bocassi não. Sapato social. Meia de bermuda. Ele é assim. E com a camisa florida de Havaí. Sabe? Magno. E ninguém incomodando ele lá. Ninguém. Tá tranquilo. Hoje não. Hoje o pessoal brasileiro. Hoje eu passei por ele. E, porra, é impossível você ver o Silvio Santos e não ter alguma reação. Claro. Tem gente que tem derrame. Tem gente... O cara fica todo. Sei lá. Alguma reação você tem que ter. Você vai ver um cara como o Silvio Santos e não tiver reação nenhuma. Você tá morto. Você tá morto por dentro. Pode correr e ir embora que você tá morto. Por favor. O Salma já foi. Porque é impossível. Eu morro de vergonha. Porque aconteceu um lance comigo com um jogador famoso. Que eu fui pedir um autógrafo pra ele. Ele falou não pra mim. Cara, eu fiquei mal. Eu fiquei com trauma. Você não sabe eu não enfiar a cara, né? Eu fiquei com trauma e depois aconteceu uma história linda por trás disso aí. Depois eu conto pra você. Ah, me conta essa história, tá. Aí você falou não vou pedir um... Eu não vou pedir autógrafo. Mas, cara, é assim. Você encontra o Silvio Santos. Você tá andando no corredor. Tá empurrando o seu carrinho. De repente... Cara, o seu corpo vai se levantando. Vai se aproximar. Atração. Porque é o seguinte, cara. É uma criatura que eu vi a vida inteira na televisão. Vem pra cá. Vem pra cá. Ao vivo é outra coisa, cara. E eu gravei um comercial da Nestlé com a voz dele. Quando eu tinha o agudo pra fazer o ri, que eu não consigo mais fazer. Ele nem faz, mas agora tá bem, né? E eu gravei um comercial da Nestlé num chocolate e passava só no programa dele. E toda vez que passava o comercial, ele falava, mas eu não lembro de ter gravado isso. Você sabe que eu já procurei, eu não lembro quando eu gravei isso. E a Mara Belal, a fonaudióloga, grande Mara Belal, uma vez ela tava dando uma aula, o telefone dela tocou, que era urgente. Ela... Alô? E não tinha identificador. Lembra dos PT 500? Não tinha identificador de chamada. Ela atendeu e falou... É, o Mara, eu queria falar com você. Ela falou... Ô, Beto, ora, vai pra puta que é o pariu. E desligou o telefone. Ai, ai, ai. Aí ela me liga depois chorando. Beto, você não sabe o que você fez comigo. Eu não fiz nada, cara. O Silvio, você desligou. E você, eu vou permissar que era você. Mandei ele pra puta que é a gente. Então, voltando lá, o Silvio... O Beto era o terror. No supermercado. No supermercado. Eu falei... Putz, o Silvio... Sabe quanto você fala? Eu não vou. Oi, Silvio. Tudo bem? Desculpa, cara. Tá boca mole, né? Ele olhou pra mim e falou assim... Eu conheço você de algum lugar. Falei... Ah, eu sou o Beto Ora. Ele falou... Ah, já sei. Você é o Beto Ora. Pô, mas eu acabei de falar... Legal, tchau, Abrado. Eu percebi que o cara birolou. Birulei, Birulei. E você é o Beto Ora de Orlando. De Orlando, exato. Ele começou a olhar... Mas você tá gostoso, hein? Ele começa a... Mas você tá uma delícia, hein? Não, cara. Mas essas coisas... Isso é que é legal, cara. Essas coisas... O lance do jogador... Ah, é do jogador. Foi... Foi o Rivelino. Foi. Aconteceu com o Rivelino. Depois eu cheguei na rádio. E contei porque eu já tava trabalhando em rádio. Eu te contei. Pô, e aí... Puta, foi o ver... Eram mil pessoas pedindo desculpa. Porque ele tava numa situação que eu não sabia também. Tem essa, né? Ele tava numa situação ali complicada. Numa discussão. E eu... Pô, e ele acabou perdendo a estribeira comigo. E eu fiquei magoado. Porque eu nunca pedi autógrafo para ninguém. Entendeu? Mas eu falei... Pô, o Roberto Rivelino eu tenho que pedir. E aí me dei mal. Mas aí, pô... Depois o filho dele... Aí a gente foi pra Alemanha. Olha só, cara. Renda imitação. Olha que honra. Olha que honra. E eu contei no rádio isso. E, pô... Não quero mais ver. Não quero mais saber. Então... Juntou... Pode perguntar pra eles. O Clodoaldo... O Pelé... Ah, para. Olha só. Na reunião. Eles iam fazer... Eles iam receber uma homenagem. Na Copa da Alemanha. Toda a seleção de 70. Putz. O negão chegou... Olha, você vai fazer as paz com ele agora. Entendo? E o Clodoaldo Corró. Pode perguntar pro Corró. Se estiver vendo, o Corró liga aqui. E confirma isso. Mano. Olha que honra, cara. Uma situação junto a outra. Dois caras como esse... Eu vou falar o quê, né? É. Não vou fazer as paz. Eu vou deixar ele na boca, cara. Você contou a história. E aí ainda deu uma baita entrevista pra gente. Pô, que da hora, velho. Você contou a história já no outro... Quando você veio do Pelé? Eu já conto. Já contou. Já contou. É legal demais, né, cara? Muito boa aquela história. Olha, você vai fazer as paz com ele agora. Entendo? E para de frescura. Porra, para de frescura. E seu amigo do Rivelino. É isso que eu ia falar, cara. Su amigo do Rivelino. Eu queria muito trazer aqui. Depois faz a ponte pra nós aí. Lógico. Porque meu pai, cara... É mesmo? Eu não tinha ele jogando. Meu pai fala do Rivelino de um jeito que ele jogou... Foi com o Corinthians, mas era absurdo. E foi injustiçado, né? Porque acho que perdeu um campeonato e aí colocaram a culpa nele. A torcida. Ela batia a falta como ninguém, né? E aí foi pro Fluminense, não é? Foi pro Fluminense e foi campeão. Exato. Exato. O legal da imitação que ele tá falando aqui, dessas oportunidades. O legal é quando o cara quer imitar. Você conhece quase todo mundo que você imita. E ninguém nunca imitou, né? Aí imitava o Ciro e imitava ele igualzinho. É? Igualzinho, igualzinho. Serginho Chulapa também. O Ciro é campeão desses jogadores da antiga. Da antiga, é. Ah, o Ciro é campeão nisso. E é uma parada muito doida, porque assim, quando o cara... Você faz as imitações, é uma homenagem ali. E é difícil quando o cara chega pra você, pô, gostei da imitação. Isso é do caramba, né? Isso é demais, cara. O Netinho tweetou, assim. Fiquei feliz pra caramba. O Celto Melo. Um dia eu tô no ar e... Se você for analisar o futebol... Futebol tem duas etapas. É B2B. Você tem que pensar no futebol como... B2B. É B2B. 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 Então, o que acontece? Se você tem ali uma movimentação na grande área com os jogadores que estão dispostos a correr naquela bola bandida, você vai ter um resultado muito mais efetivo do que qualquer outro planejamento que você tenha feito. E eu tô falando... E aí troca o meu telefone... Enquanto você... No meio do programa... No meio do programa, falando. E eu atendia telefone no meio do programa. Depois vou contar uma coisa. Não, e esses caras escutavam tudo esse programa aí, né? Os caras... Alô? Numa época que não tinha competição com internet, todo mundo tava na rádio. Alô? Aí ele falou assim, e fala que esses jornalistas são todos filha da puta. De quê? E como é que eu vou falar isso lá? Você tá louco? Ele falou e mandou essa. Ele falou pra mim, cara. Quando o Luxemburgo vier, vamos lembrar dessa história aí. Muito bom com o Beto, tem essas histórias que se ligaram. Os caras ligavam durante o programa. Vou te contar uma maravilhosa. Já contei também, mas eu vou contar de novo. Eu quero saber que eu não ouvi. Muda de canal, se você já ouviu. Essa história eu adoro. É o seguinte. Uma vez eu tô no ar, eu tô fazendo qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa, me liga o filho do Lula. O Lulinha. Porque ele trabalhava na Bandeirantes também. Eu não sabia. No canal 21 ele trabalhava. Só que, porra, ele deve ter ligado pra alguém e pediu o telefone. E alguém deu o meu telefone pra ele. Oi, tudo bem, Beto? Eu tô no ar, cara. Eu atendi. Eu não tava nem... Alô. Oi, aqui quem tá falando na Lulinha. Será que você pode fazer um favor pra mim? Claro, meu. Eu vou pegar meu pai agora no aeroporto. E quando eu estiver dentro do carro, será que você pode fazer um elogio sobre mim no ar? Ah, como assim? Falei... O elogio sobre ele. Com a voz do Lula. Com a voz do Lula. É. Tá. Aí eu falei assim, porra, meu. Você não pede pro teu pai, né? É. O que é que você não pede? O teu pai fazia o elogio, né? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e continuei o programa. Aí daqui a pouco ele mandou um SMS dizendo... Já tô... Não tinha WhatsApp, era SMS. Já tô com o meu pai aqui no carro. Manda bala. Você me dá licença, um minutinho. Gostaria de parar o programa, falando um minutinho. Eu gostaria de falar uma coisa. Aí o Lula falou, não, não pode falar. E eles no carro escutando, mas é mesmo. Ele era presidente. Ah, não é porque ele era presidente. Ele era presidente. Olha a moral, velho. Eu gostaria de fazer um pedido aqui pra vocês. Um minutinho. De dois segundos que eu quero falar uma coisa aqui sobre o meu filho. Fabinho. Não era o Lulinho, era o Fabinho. É o Fabinho. Fabinho. Eu vou falar uma coisa pra você, Fabinho. Que talvez isso vai marcar a sua vida. E vai marcar constantemente. Você vai lembrar disso, Fabinho. E eu quero que você preste atenção. Fabinho, põe umas roupas melhores pra trabalhar. Porra, cara. E o Lula... O Lula deu um disparo a dar risada. E o cara ficou prostituto da vida com o Lula, cara. Então, o cara ouvindo, imagina. E tem uma entrevista do Lula que o Renato Azevedo, se eu não me engano... É Renato Azevedo o nome do cara? O jornalista? Reinaldo. Reinaldo Azevedo. Imita o Lula pra ele e ele fala... Não, Renato. Tem um companheiro nosso da Bandeirantes que eu nunca vi na minha vida. Ah, é? Que meia vida toda. Que meia vida toda. O cara deve... Não, Reinaldo Azevedo fazendo o Lula é muito ruim. Desculpa, Reinaldo, mas não é. E aí, cara, essa história... Que doite... Puta, meu. E na época, ele, porra... Ele tinha acabado de abraçar o Obama. Era o cara. Tava no... O filho dele queria o quê? Eu não entendi. Eu não entendi também qual é. Eu acho que queria que eu brincasse. É. Pô, Fabinho, você é muito legal. É muito mais engraçado de zoar, né? O pai dele eu vi mesmo, né? Pra zoar, né? Pô, Fabinho, você é bonitão. Você é legal. Não tem graça. É. Correio elegante. Correio elegante. Bota uma roupa melhor, Fabinho. Puta. Cara, maravilhoso. Porque ele e o Fabinho andavam mesmo com as camisetas, sabe? Tem que aprender a usar roupa e glasbinhas, tá certo? E alguém já ligou pra reclamar de imitação? Eu peguei uma fase do humor... Tem uma história dessa aí também. Eu peguei uma fase do humor muito complicada. Tinha muita gente que eu não gostava. Ah, é? Muita gente. Clodovil, por exemplo, era um desses. Ele levava... Ele não gostava? Não. Só pra você ter uma base, ele levava o cara no programa dele, pedia pra imitar ele e falava assim... Eu nunca vi uma pessoa tão ridícula na minha vida. O quê? Opa! Descascava o cara... Ele descascava o cara na cara do mundo. Ele não tinha papo na língua. É. E um dia, cara, eu tô fechando o contrato com a Bandeirantes, os caras me levaram pra uma pizzaria que tinha perto do aeroporto, que era a coisa mais linda do mundo, a pizzaria. Não sei se existe ainda. Era toda de palha, o telhado. Um negócio lindo, uma baita pizzaria, um negócio... Um restaurante italiano fantástico. E aí, cara, eu tô ali com toda a cúpula da Bandeirantes, sentado e tal... Prontçado e tabadinho. Sabe, aquela coisa... De repente, eu sinto uma mão por trás, assim, do meu ombro, colocar as mãos de pé. Eu tô sentado na cadeira e uma pessoa de pé colocou a mão nos meus ombros e falou assim... Meu amor, pensa três vezes antes de assinar esse contrato, porque você está assinando com o diabo. Ficou embora. Não, os caras da Bandeirantes ficaram branco, cara. Do nada. E ele tava com o emissor na Gazeta? Acho que ele tava na Gazeta, né? O meu... Ele não gostava. Ele era o cara que ele... Ele não fazia tipo mesmo. Ele não gostava. Você achava ou era tipo, assim... Não, ele não gostava. Eu vi um dia que ele ficou... Eu vi um dia que ele ficou um pouco sem graça. Olha, ele... Pra você ter uma base, ele ficou anos sem conversar com a Gil do Ribeiro, cara. Por causa de imitação? Por causa de imitação. Porque o Agil... Fazia, né? Os bonecos ainda. E ele ficou anos sem conversar com o Agil. Ele não gostava. Ele não gostava. Em compensação, tem gente que tem reações absurdas quando você imita. Primeira vez que eu imitei o Calbi Peixoto, eu imitei pra ele mesmo. É mesmo, cara? É. Cara, você via a cara de satisfação do cara. Que coisa linda. Não achei uma estrela. Você é lindo. Pô, elogio. Então é legal isso, cara. É porque isso te incentiva a fazer a parada. O que você não pode... O que você não pode... É colocar o cara... Denegria a imagem do cara. Exatamente. É uma responsabilidade muito grande. Porque você pode até colocar coisas na boca, na voz do cara, que ele nunca falaria. Fica engraçado. É, é isso. Mas se você denegria a imagem do cara, você se queimou. É, é, é. É isso. Que nem lá na... Porque tem gente que dá a vida pra conhecer o cara. Porque, por exemplo, do Lula você falou uma coisa que ele não falaria do filho dele no ar. Ah, eu acho que sim. Eu acho que... E aí é engraçado. É. Depois eu encontrei... Os caras gostam de ver o que esse cara não falaria. Não, mas, por exemplo, eu encontrei o Fabinho. Depois ele falou pra mim assim... Pô, cara, parece que era meu pai falando. Porque ele viveu falando isso, cara. Ah, vive? Ele vivia falando... Põe umas roupas melhores. Você tá trabalhando na televisão. E eu mandei essa sem querer. Entendi. Você tá entendendo? Que nem o Lula fazendo a antena. O que um filho falaria do... O que um pai falaria do filho? Não vai falar nunca, ô, para de fumar essa porra. Você tá entendendo? Isso aí compromete. Ah, entendi. Você tá entendendo? Mas a roupa, pô, todo pai fala. Por exemplo, uma coisa que já me falaram assim... Ah, por que você não faz os... Eu já brinquei em bastidores, zoa, né? Faz o quê? Os Zacarias falando sobre... Ah, transando, falando sobre... Cara, é uma coisa que... Ele transando. É, tipo, o negócio... É uma coisa que é engraçada. Pode ser engraçada aqui pra gente aqui. Mas se eu faço isso num palco, mano, isso queima... Não, não é. É uma imitação que... Quando você faz a imitação, você tá trazendo o cara... A memória ali de trás, é, exato. Se o cara já morreu, você tá trazendo a memória do cara. O Zac, tem gente que chora no jogo. Se o cara tiver vivo, o cara vai ficar... O cara que é fã daquele artista vai ficar tão feliz... Porque ele viu um pouquinho do cara ali. É, é isso mesmo. Agora, se você sacanear o cara, meu... O próprio... O próprio cara. Pô, eu já vi esses dias, há poucos dias atrás... Tem gente levantando pra ir embora de show, cara. Tem, tem... Não por causa de imitação, por causa de piada. Por causa de piada, por causa de qualquer coisa. Então, quer dizer... Então, é muito delicado. Ainda mais hoje. É uma linha... O humor é uma linha muito tênue. Pra você cair na desgraça, é um pulo. É. Lá no programa, a gente tá fazendo o da Atena. E aí, assim, o diretor, ele gosta que a gente dá uma viajada no da Atena. Mas é uma coisa que fica engraçado ainda. E eu ainda não tô denegrindo a imagem dele. Então, assim, às vezes dá uma viajada, faz ele dançando. É um negócio que é ilegal. Eu posso falar dançando no programa, mas é engraçado. Olha, uma cordeta de fá, cara. É, alguém trouxe isso. Eu não lembro quem foi o cordeta. Uma cordeta de fá. Mas eu tive a primeira experiência disso, cara. Eu tô um cavalcante me imitando por causa do Bolsonaro. Ele fez aquela entrevista que eu fiz do Bolsonaro. Ele fez o Bolsonaro e a minha, assim. Ele fez você? Fez. Com barba. Ah, não precisa ver, mano. E aí, porque eu acompanho. Porque, cara, é impossível alguém não gostar de ser imitado. Falar, pô, foi relevante o suficiente pra ser imitado. É uma homenagem ser imitado. Eu imitava, pô, de ser imitado. Cara, no dia que o Celto Almeida... Porque eu sou muito fã do Celto Almeida, mas muito, assim. O Celto, pra mim, é um dos melhores atores. E aí, no Danilo Gentili, quando ele foi, ele foi se entrevistar no Danilo Gentili. E aí, o Danilo falou, ô, velho, tem uns caras aqui que vêm aqui que imitam você e tal, não sei o quê. Aí, apareceu um vídeo meu, um do Enio, o Vivona, que também é um grande imitador, e do Felipe Pontes. Só que, como eu faço ele falando mais normal e não tão puxado igual eu falei, ele falou, pô, o Cássio, eles aí, pô, o Cássio, eles tá muito bons. É bem assim mesmo que eu falo, assim. Então, cara, você fala, cara, o Celto Almeida, meu joelho, é muito foda. O Netinho me tweetou na época. É legal, é legal. Eu fiz, pô, o Cássio é o melhor cara que eu vi cantando. Sabe o que é isso? É isso, essa é a maior premiação, porque não tem cachê no mundo que dê mais satisfação. Sabe, você olhar pro cara e falar assim, olha, por causa de você, eu quase internei minha mãe. Cara, isso é... Agora, o Beto falou uma coisa aí que, ah, de elogio, aconteceu comigo uma coisa que não foi legal, a única. O quê? Não é que não foi, eu nem falei com a pessoa, porque eu faço a Aracy da Top Term, né, imito um pouco a Aracy. E aí eu fiz um vídeo, cara, isso faz um tempinho lá no Comédia Ao Vivo, era um texto novo que eu tava falando da Aracy, e eu não tava com o texto ainda na ponta da língua, eu tava testando esse texto. Então, sem querer, eu falo, ah, hoje eu falo assim, ah, daqui a pouco eu vou estar igual àquela, eu falei, aquela velha da Top Term. E aí, essa palavra velha que deixou... Hoje não, eu falo, ah, ou então a Aracy da Top Term, acabou. E essa palavra, e eu joguei o vídeo na internet, por isso que aquele problema de soltar vídeos muito rápido, sem lapidar o texto, sem lapidar o texto. É uma palavra que muda tudo e muda a tua relação. Mas ela ficou chateada? Então, aí ela viu os fãs. Não, então aí alguém marcou ela no meu vídeo, e ela falou, que desrespeito, eu imaginei ela falando, que desrespeito ficar falando... Que desrespeito ficar chamando as pessoas de velha, olha, isso não é bom. Fiquei imaginando ela falar assim, né. Tomou. Olha, Beto. E aí, cara, eu pedi desculpa, falei, não, é que o seguinte, esse texto é novo, eu peço desculpa, mas assim, é uma homenagem à senhora, porque eu sou fã e tal. Então, hoje no show, eu brinco e tal, e falo, olha, gente, é bom pra pele, é bom pro coração, é maravilhoso, não é, Beto Hora? Ó, o Zé Américo aqui mandou um recado pro senhor. Pô, Zé Américo. Tudo bem, querido, desculpa, eu tô na Bahia, por isso que eu não vou, senão eu iria com o maior prazer. Aí a gente tem chamado ele pra vir aqui também. Um abraço. E o Beto Hora vai estar aí, você pede pra ele imitar a Dona Inês, que é faxineira da Jovem Pan, que ele já passou um trote pra família dela, e ela, a família acreditou que era a Dona Inês. Isso que é a imitação bem feita. Um abraço. Não, mesmo que ninguém conhece a Dona Inês, vai ficar bom, porque é muito engraçado. Dona Inês, é, virou um personagem mesmo, né, virou um personagem mesmo, e chama a Dona Inês mesmo, ela que chama os times e tudo. E ela falava desse jeito, quando eu conheci ela, falava, eu vou levar o senhor para as barbas da justiça, por causa das suas imitações. E um dia, enquanto eu, o Pardino é meio louco, né, cara? Porra. Meio louco. Cara pra cagar dentro da mala do Paulo Ricardo, sabe dessa história? Pode ser aí, velho. Não, e várias outras, que você, eu tenho um, dezenas de histórias do Pardino. Eles contaram várias histórias aqui do que eles faziam, cara. O Pardino, uma vez, ele chamou todo mundo, falou, ele ligou pro pessoal da PAN, e falou, ó, você não precisa mandar ninguém agora, você não precisa pagar agora, pode pagar, era uma sexta-feira isso, você não precisa pagar agora, pode pagar quatro e meia, que eu vou abrir o banco só pro pessoal da PAN. E o pessoal do RH pagou depois das quatro e meia. E ficou aquela fila no banco lá de fora. O Pardino é louco. O Pardino é louco. O Pardino, eu acho que o Pardino no meio, ele é o cara que mais tem a ideia 24 horas de sacanear as pessoas. Ele é muito assim, cara. E ele teve a ideia de falar, pô, vamos ligar e falar que ela foi atropelada, cara. Olha a ideia, velho. Olha, é foda. Aí eu fui atropelada, aí eu... Pô, ele foi uma correia. O Enio também, o Enio também é o cara que gosta de zoar a galera, é que ele tá mais tranquilo. Mas desmentindo, tá tudo bem. Pode desmentir. Puta, pra desmentir, foi PAN. O Elefanto também. Os caras são tudo loucos, cara. Mas esse humor deles, esse humor, mesmo que seja um pouco mais ácido, é demais, cara. Porque ali sim, você não imagina aquela cena. É. Então, os caras já fazem de sacanagem mesmo. Porque eles são loucos, cara. Mas e hoje, a imitação no palco do texto, as pessoas querem justamente jogar a imitação de um jeito que você nunca vai ver aquele artista fazendo aquilo. E isso é engraçado também. Mas tem quantos dias que nós estamos aqui, hein, cara? Mas tem? Mas não vai acabar nunca, cara. Nunca mais, nunca mais. Porra, fecha os olhos. Nós estamos presos pra eternidade. Caiu o outro. Caiu o batido. É. Termina aí e já levanta umas perguntas aí. É, levanta um pouco aí, porque eu não tô aguentando mais, cara. Pra fazer coleção de óculos aqui do estado. Eu preciso estar quinta-feira, eu preciso estar em casa. Não, não, fechou quinta-feira. 24 horas. Manda, manda aí. Ó, o Fabiano Américo, ele tá falando aqui o seguinte. O Fabiano, esse é o Fabiano Américo. É o irmão do Zé Américo, não? É. O Fabiano Américo, ele falou assim, ó. Aqui em casa, acompanhamos o Beto Hora desde a época da Brasil 2000. Nossa. E o Rodrigo Cáceres, conheci o trabalho dele através do meu brother, o Marcelo Margonari. Ah, o Marcelo Margonari. Pô, legal demais. Que jura... Você nem lê. Sei, sei. Marcelo Margonari, o baixista que toca New Metal. Ele fala aqui, ó. Quem jura que trabalhou com o Cáceres? Ó. Esse aí ou o Margonari? O Margonari diz que jura que trabalhou com... Trabalhou mesmo. Trabalhou mesmo na empresa lá. Ah, tá. Trabalhou na empresa da família lá. Aí o Alex Santos falou que, ó, Beto Hora fazia o, na geral, o programa esportivo da Band há mais de 15 anos. E muito com esse cara numa época em que as coisas não estavam lá muito boas. É. Você deve ter recebido muito desses recados. Tem muita gente que não sabe ainda. Vou aproveitar a grande audiência do seu programa pra falar que o, na geral, tá na Rádio Massa, 92,9, das 5h67 da noite. Eu vou assistir, que eu vou ouvir. Tá. Da 5h67 da noite, tem o, na geral, 92,9, a Rádio Massa. Tem muita gente que ainda não... Você faz sozinho na sua conta? Eu, Lélio, Zé Paulo. Ah, que legal. Tem, tem um, tem um, acho que um ano e pouco que a gente mudou pra lá. Tem muita gente que acha que, que eu morri, que eu... Aqui quando muda, até a pessoa pegada. Na geral, era um sucesso absurdo na... Era um absurdo. É a mesma coisa o... Ó, só pra você ter uma base, cara, vou contar uma aqui. Primeiro de abril de mil, dois mil e... Acho que dois mil e nove. Dia da mentira, dia da mentira. Dois mil e nove. Tá. Pô, até a gente tem um amigo que mora na França. E aí a gente fala, o Renato é o seguinte, a gente vai lançar uma mentira aqui e você vai atender o telefone como se fosse fulano de tal. Tá? E vai confirmar que você tá vindo. Entra, começa o programa na geral. Tá, na geral. Pessoal, é o seguinte, gostaríamos de interromper esse programa pra visita. Um furo de reportagem. Ninguém aqui na Bandeirantes tem, nem... Nem Terra, nem Band News. Ninguém tem essa notícia. E a gente conseguiu o telefone dele. Nós vamos ligar pra ele porque o Corinthians acaba de contratar Zinedine Zidane. O Corinthians acaba de contratar Zinedine Zidane. E a gente vai falar com ele agora no ar. E todo mundo nervoso. Ai, meu Deus do céu. O Zé Paulo, ai, meu Deus do céu. E vamos pedir pra esposa dele também. Vamos, nós vamos... Como a gente não fala francês, a gente vai pedir pra Suzana pra ajudar a gente. Suzana, boa noite. Boa noite, Lélio. Boa noite, Beto. Boa noite, Zé Paulo. Você está com o Zidane aí na linha? Aí o cara falava... E o cara... Ele está muito feliz de estar indo para o Brasil nesse momento. E pergunta se ele já sabe alguma coisa sobre o Corinthians. Aí o cara começa em francês... É que tem um banho de louco. Bicho... Puta viagem, cara. E aí, cara, o que aconteceu? Olha o que aconteceu, velho. Porra, Zidane, muito obrigado. Parabéns. Parabéns ao Corinthians pela contratação. Nós somos o primeiro a falar com você aqui no Brasil. Mas as portas da Bandeirante estão abertas para você. Por favor, venha sempre. E assim... Aí o cara falou de lá. Não, foi um prazer conhecer vocês. Eu já tinha ouvido falar uma vez que eu fui ao Brasil do programa Na Geral. Muito famoso aí. E faço questão que seja a minha primeira entrevista no Brasil. Seja dada por vocês. Porque vocês são muito alegres e tal. O cara encheu a nossa bola. O cara era o nosso amigo. Claro. Era o Zidane. Acabou. Os caras assim no ar. Meu, que demais. Falando com o Zidane. E você sabia ou não? Nós. Ah, vocês eram só os caras. É pegadinha do cara. A animação foi nossa. Aí, cara. Aí, ouvinte da Bandeirantes. Parabéns para você que está aí. Meu, daqui a pouco ligam para o Johnny, cara. Os caras da Globo. Olha isso, mano. Os caras da Globo ligam para o Johnny. Vocês conseguiram. Pô, Johnny, será que você poderia pegar essa gravação para a gente repicar? Não pode colocar os caras aqui na Globo, mas a gente vai repicar as perguntas e botar uma outra pessoa. Você pode? Ah, o Johnny. Só o Johnny. O dono da rádio. O dono da TV. Pera só um minutinho que eu vou conseguir isso para você. Porque ele também estava ouvindo. Claro. Ligou para quem? Carbone. Carbone. Carbone, vai lá, pega essa... Vai lá no computador e pega essa entrevista do Zidane e manda para mim, por favor. E o Carbone, assim... É... Só um minutinho que eu vou dar uma olhada, Denise, para o senhor. Tá? Já volto já. Ele entrava no estúdio e ficava assim, andando para lá e para cá. Como é que agora? Como é que ele vai... Porque ele entrou e falou assim, olha, a Globo vai passar a entrevista do Zidane. Falei, Carbone, é 1º de abril. Ele falou, meu Deus do céu. Como é que eu vou falar para o Johnny? Cara, isso é maravilhoso. Cara, isso é muito para pegar dinheiro. Isso foi demais, cara. Cara, essas coisas são muito boas. E isso só nasce, cara, dessa liberdade que você tem de fazer humor, que hoje está muito complicado. Está difícil mesmo. Muito complicado. Sabe... Pode falar, continuar. Eu fazia, por exemplo, eu fazia... Na época da Dilma, eu fazia o Lula ligando para ela de um orelhão. Então, gravaram lá uma vozinha em alto. E eu ligando. Alô, por favor, quero falar com a Dilma. Ah, espera só um minutinho, já sei quem é. É lógico que você sabe quem é. Olha a voz que entra. Alô, Dilma. Você não pode fazer isso, Dilma. Pelo amor de nós. Senhor Jesus Cristo, Dilma. E, boa, era muito legal. Tudo no respeito. Sabe um humor legal? Sim. Uma coisa que hoje você não pode fazer. Aconteceu uma coisa lá. Mas eu estava no Lula. Eu estava nesse negócio de ir, ah, vai preso, não vai preso. Minha família ali, sou de São Bernardo. Conheci ali um pouco. Eu também conheci o Lula ali. É, cara. Você também é de São Bernardo também. Só vem coisa ruim de lá. Só vem coisa ruim. Tem uma galera de São Bernardo. Deixa eu falar que tem um monte. E aí eu falei, ah, vou ligar, né? Tentei achar o telefone, liguei. Aí liguei para o Lula mesmo direto. Alô, Lula. O que é que está falando? Rodrigo Cáceres. Cárcere? Desligou na minha cara. Aí eu falei, putz, ferrou ali. Você sabe que não, teve uma boa, teve uma boa, cara, que assim, a menina precisava entrevistar o genuíno, precisava entrevistar o genuíno, e eu vejo a menina no corredor da Bandeirantes desesperada, quase indo aos prantos, porque ele não atendia. Ele não atendia. Toda vez que ela falava, ou era fulana de tal, desligava na cara. Falei, me dá o telefone dele. Deixa comigo. Tirei o meu identificador de chamada, na época já tinha o meu identificador de chamada. Tirei o meu identificador de chamada, liguei para ele, ele atendeu. Alô! Ô, genuíno, pera só um minutinho. Pô, eu arrumo uma entrevista para você na Bandeirantes. Tem um trabalho, filha da mãe, porque é um lugar que a gente não entra na Bandeirantes, e você fala, não, porra, você pode, por favor, olha como eu estou pedindo, genuíno, você pode, por favor, atender a moça. Ô, patrão, pelo amor de Deus, pode pedir para ela ligar. A menina ligou para o genuíno, ele deu a entrevista inteira, cara. Cara, maravilhoso. Essas coisas são muito boas, cara. Os trotes, o mais legal do imitador é os trotes, né? Se soubesse para conseguir o Lula aqui, eu falava direto com a assessora. É muito louco. Pode marcar. José Crispiniano, fala com ele aqui. Ô, conselheiro Crispiniano, faz favor. Você pode marcar minha entrevista com o... Vilela. Vilela. Rogério Vilela. Rogério Vilela. Rogério Vilela. O senhor de São Bernardo também. Espera, calma. Vilela. 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 Com esse filho da mãe aqui, pô. Fecha os olhos. Os caras precisam de um fono, né? Esse negócio que eu estava falando dessas trotes, cara, a gente faz... Acaba quando isso aqui? Vocês que decidem. Quatro horas, quatro horas. Vocês que decidem aí. Quatro da matina. Tem recado aí? Tem, tem, tem. Tá parecendo eu, meu. Tem recado aí? Fecha os olhos aí. Eu fiz o... Eu fiz um programa com o Celso Portioli, mano. Na rádio. Chamava Deu a Louca na rádio. Pouquíssimo tempo. O Celso, radialista, ele estava com a Ótima FM. E tem uma voz linda no rádio. É incrível. E a gente fazia... Na TV, mas a bosta, mas na rádio... Boa, vozzão, cara. Brincadeira, Celso. A gente estava começando com a Ótima FM. Não, já tinha a Ótima FM. E aí a gente estava fazendo na casa dele. A gente gravava no estúdio da casa dele, mano. Eu ia para a casa dele, pedia pizza lá. Era eu, ele, o Rafa Vélez e o Rafa Melo. Lembra do Rafa Melo, imitador? Não sei se você lembra. Ele fazia... Ele foi o primeiro que fez a Marília Gabriela. E aí a gente fazia... Deu a Louca na rádio. Cara, a gente passava uns trotes, mano. Mano, e assim, é real mesmo. E aí só que o link caía muito. Então o Rafa Velas fazia... A Marília Gabriela, o pessoal caía. Eu fazia na época, acho que o Celto também. Tinha uma época que fazia muito trótica. Muito trótica. Ó, aliás, a gente falou aqui fora do ar. Quando você precisar de visto, você precisar de visto, quiser tirar o green card para os Estados Unidos, a minha esposa trabalha com isso. Maravilhoso. Daqui? Daqui, ela trabalha aqui. Daqui no Brasil. Documentação. Documentação para quem quiser tirar visto. Como vocês estão pretendendo ir, eu vou... Mas se fala o Pelipa não ir? Não vai, não. Não vai, não. Não vai dourar. Não, cara, vou... Eu tive agora a hora. É legal. Mas agora não é a hora, não. O Tom Jobim tem uma frase linda sobre os Estados Unidos. Eu não vou nem agora também. Eu quero ir mais pra frente. Estados Unidos. A repórter perguntou do jornal Hoje. Tom Jobim. Estamos com o Tom Jobim aqui. Vou perguntar uma coisa super difícil de responder. Tom Jobim. Brasil ou Estados Unidos? Tom Jobim falou assim. Ó. Os Estados Unidos é bom, mas é uma merda. O Brasil é uma merda, mas é bom. Exato. É a melhor definição, né? Para mim, aquela. Aqui é uma merda, mas é bom. Sabe uma coisa que é... Se o cara se adaptar nos Estados Unidos, cara, ele voa. É verdade. Ele voa. Não é tudo diferente lá, né? É outro estilo. Só que eu sou nômade, cara. Eu não consigo ficar preso num lugar só. Minha família foi toda para Portugal, né? A gente tem documentação, graças a minha esposa. A gente tem documentação, chama Tatiana Kisula, minha esposa. Você pode trabalhar lá, pode ir lá. Sim, ela faz toda a documentação. Tem o visto de artista, né? Tem tudo aquela coisa. Tem o visto de artista. Principalmente para quem produz ou quem fez... Por exemplo, o cara que fez palestra, essas coisas, fica super fácil. É mesmo? Se o cara tiver um nome, fica muito mais fácil, porque a imigração vê aquilo como uma coisa que eles querem, entendeu? É que você vai estar investindo lá também, mas também vai estar gerando... Eu vou deixar depois o telefone dela à disposição de vocês, se alguém interessar. Deixa na descrição. E ela tem assim, 99% de aprovação. Ela é craque nisso aí. Mas o pessoal que procura é alguém... É para morar, é para... Geralmente é para morar, né? Geralmente é porque o cara não quer. Tem muita gente indo para lá. Não quer um card, né? Ah, tem muita gente. Eu queria morar um tempo em Nova Iorque, só um tempo. Ah, eu também. Mas eu queria morar só, assim, só uns 40 anos só, meu. Sério, não. Eu seis meses, um ano. Não é um São Paulo, lá é um São Paulo que funciona. Nova Iorque é louco, velho. É legal lá, é toque. Você nunca foi para lá? Você foi, né? Já fui, mas morar, né? Morar, né? Eu vejo o Rafinha, está lá já há um tempão. O duro é arranjar, coisa... Porque é tudo apertado lá, né? Tudo pequeno. E caro, né? E caro para caramba. Não, é caro, é caro. Lá é caro. O Rafinha, inclusive, quando eu estava... O Rafinha Bassa, eu fui para lá, eu era recente, e aí ele esqueceu o vídeo. Ele veio para o Brasil, e estava com o Cambota lá, e ele esqueceu o visto, esse visto que ele precisava voltar de artista, né? Então ele não conseguia voltar. E estava... Fomos na casa dele pegar. O Cambota foi e pegou na casa dele, e eu trouxe para ele aqui no Brasil. Senão eu não conseguia voltar. Caramba. Ele esqueceu, porque é dois passaportes, né? Dois vistos, na verdade. E um desse visto estava no nosso passaporte. A gente não tem mais. Isso que a gente tem um... É, o Rafinha Bassa faz tudo. Morador lá. Mas é legal morar. É assim... Você vai falar de Orlando, cara? Por que você escolheu Orlando? Por causa de ter mais brasileiros? Não, cara. Passou meio que... Na época... Na época... A gente estava assistindo um programa de televisão, e o repórter falou... Foi numa crise... Lembra da crise imobiliária? Sim, claro. Você sabia que com um dólar, com esse um dólar, você compraria essa casa aqui no Texas? Era sim. A crise deu essa. Aí eu fiquei pensando... Porra, no Texas, eu não quero uma casa no Texas. A casa era feia, um barraco e... É, e um dólar. Mas eu vou procurar outro lugar. Comecei a procurar outro lugar. Aí vi uns apartamentos, uns negócios em Orlando, que as crianças eram pequenas. E, pô, ia ser legal para elas. E aí, acabei investindo em Orlando. Entendeu? Por isso que eu fui morar lá. Mas estava bem mais barato do que hoje, por exemplo, para comprar a casa. Ah, não. Hoje está... Nossa, caro para caramba. Absurdo. Não, só para você ter uma base, o apartamento que hoje custa 560 mil dólares, eu paguei 80 mil reais. O quê? É, muito barato. E qual que era a paridade, mais ou menos, na época? O real valia bem mais? Não, o dólar estava... Porque isso aí foi... 2,30? Acho que o final do Fernando Henrique, acho que estava... O dólar estava 1,20, 1,10. Eu fui para lá nessa época. Eu fui para lá. Eu fui quando estava 1,20 e depois peguei a melhor época para comprar. Foi uma época que, assim, caiu também, Lehman Brothers morrendo e não sei o que lá. Aquele escândalo do Mordoff lá. Então caiu tudo, sabe? O preço foi ali embaixo mesmo. Hoje, pô... Hoje está difícil. Hoje está difícil. Manda aí, Lênis. O... O... O Aguinaldo... Aguinaldo... É o menino! É o menino! É o menino! Me dá um beijo! O Nivaldo Cacheta está pedindo para o Beto contar a história do narrador, trader do cinema Jorge Ramos. Ah! Pô, você contou para mim agora, meu. Eu vim te contar para mim. Mano, essa história é maravilhosa. Puta, foi... Ele contou para mim os bastidores agora que a gente estava antes de começar. O Jorge Ramos, todo mundo conhece o Jorge Ramos. Depois vamos me dar nessa outra... O Jorge Ramos, é... Fazia um trailer de cinema. Você vai ver um filme incrível. Arnold Schwarzenegger está de volta. E aí, cara, eu peguei aquela voz e eu falei, puta, que legal essa imitação. Ele, um homem, não sei o que... Ele, um homem incrível. Ela, uma mulher romântica. Juntos vão voar no galinheiro. Aí, cara, tudo bem. Aí, o Cal Hambúrguer fez o Castelo Ratibum. Sim. O diretor Cal Hambúrguer. E o que faleceu há pouco tempo, o Arthur Minacian, o Tula, me chamou e falou assim, pô, Beto, você pode fazer aquela voz no cinema na abertura do... É porque isso ficou muito característico uma época que só... Os melhores filmes eram... É o Jorge Ramos e... É o Jorge Ramos do Brasil e o Dona Fontenho dos Estados Unidos. É, é, os dois. Era ele. É, os dois. One man. E aí, cara, eu falei, pô, lógico, vai ser uma honra, né? E eu fiz. Cal Hambúrguer apresenta Castelo Ratibum, o filme, a história de... Aí, Nino e não sei o que lá, e a turma mais louca. Eu gravei, pô, foi pro puta. Cinemão. Não, pô, todo mundo... Não vi. E ele mandou e-mail pra todas as agências aqui de São Paulo, falando, escrito, fraude na publicidade. Imagina, nossa. Fraude na publicidade. O cara achou que era a voz dele. Alguém imitou a minha voz e não sei o que lá. E ele ficou, assim, sobreputo, cara. Sobreputo. Ele ficou muito bravo, muito bravo. E aí, cara, um belo dia, eu tô em casa e tal. Meu telefone... Alô. Por favor, eu queria falar com o Beto Hora. Puta, eu reconheci a voz na hora. Falei, é ele. Olha, é... O que você fez não está correto, não sei o que lá. Pô, você sabe que meu avô falava de você direto, cara? Você foi muito rápido, né? Falei pro cara. Você foi muito rápido. Sabia que meu avô falava de você direto? É isso. Aí ele perguntou, quem era o seu avô? O Ramos Calheira. Porque o nome dele não era Jorge Ramos. Ele tinha outro sobrenome. Só que ele usava o Ramos por causa do Ramos Calheira. Que foi o locutor que o Disney descobriu aqui no Brasil e levou pros Estados Unidos pra trabalhar na Disney. Foi o primeiro brasileiro a quebrar a barreira do som com as narrações da Disney. Caramba, velho. Não sabia que era brasileiro. E o Ramos Calheira, que era um puta vozeirão. O cara pegou o sobrenome dele pra... Porque o Ramos fazia isso também. Aí ele desligou o telefone. E nunca mais. Ele falou, eu tô reclamando que o cara tá fazendo minha avó, mas também fazia do outro. Exato. Entendeu, entendeu. Mas depois, antes... Eu ia falar, depois que ele morreu eu pedi desculpa pra ele. Antes, centro espírita. Não quer coisa de falar comigo que eu ia falar com ele, hein? Conseguiu falar com ele antes? Não, consegui. Aí a gente bateu um papo e tudo. Mas puta, foi demais. Porque na hora eu falei, e agora? Fraude. Fraude na publicidade. E aconteceu uma história comigo também com o Jorge Ramos. Porque é o seguinte, eu nunca conheci ele. Mas no República do Stand Up, lá no Comet Centro, eu faço aquele texto do cinema. Aí eu falo, prepare-se. Você não pode... Faz aí, faz aí. Prepare-se. Você não pode perder. Porque eu faço o que é... É, não é que é... Foi. Ação. Aventura. E aí eu comecei a falar... Faz inteiro, faz inteiro. Não, mas é o... É o que eu falo sobre o cinema. O cara chega do cinema, adora aquela voz do cinema. Você não pode perder. Ação. Drama. Aventura. Aí o cara fala, porra, que legal. Que filme é esse? Xuxa e os doentes dois. É, que é isso que eu tô fazendo. Didi, Dedé, Moçom e Zacarias. E aí eu faço esse texto lá no... E aí, beleza. O cara... Um cara de uma empresa, não vou falar o nome e tal. Falou, cara, eu tava assistindo você. Olha que de uma oportunidade, de um negócio que o cara viu na TV, surgiu uma oportunidade. Falou, cara, a gente tava com um contrato assinado com o Jorge Ramos, que ia fazer uma locução. Já tava assinado. E aí ele faleceu. E aí o cara falou, cara, o que eu vi, né, parecido assim... O cara falou, quanto você quer pra fazer a locução? Não, pra desenterrar. Ele falou, já que o Beto Hora cobrou muito o carro, brincadeira, né? Ele falou assim, quanto você cobra pra fazer? Cara, a gente quer você. Aí eu cobrei X e o cara falou, beleza. Eu devia ter cobrado mais, mas assim, foi justo, não foi... Eu tentei. E fiz carinho. Depois que Jorge morreu, eu tentei fazer trailer. Pô, vocês e o que? Ainda tentei fazer. E aí? Mas eu acho que passou o tempo, né? É, mudou, mudou tudo, mudou tudo. Não tem mais essa narrativa. Não tem mais. Mesmo nos Estados Unidos. Não, mesmo porque eu acho que... Não, tem, ainda tem o LaFontaine. O LaFontaine ainda faz o... Action. E o que ele falou, as palavras que você falou. O que ele falou? One night, five men. Everyone destiny. Starting. Unchrozenegger. Aí vem o 20. Sempre vem o 20. É, eu dou a... Ah, ah. Tem um corvo que passa. Ah, ah. E termina como? Com explosão? É, termina sempre com explosão, né? Unchrozenegger. Aí vem o... É, eu dou a... Eu sou os talones, né? Ele já faz tudo. É. E aí rolou a locução, cara. Ganhou um dinheiro, assim. E eu falei, pô, né? Até ia... Olha a ingenuidade. Falei, será que não tem que passar nada pra família do cara? Falei, não. O cara falou, não. O cara faleceu. A gente incidiu o contrato com a família e tal. Um tempo teve como. E aí, cara, ganhou... E assim, na época eu tava precisando muito, assim, cara. Muito doido. Foi um cachê bonzão. Todo mundo pergunta isso pra mim. Pô, eu preciso gravar com a voz o Francisco Coco, mas... Será que isso dá processo? Eu falo, imagina, eu... Eu, eu, eu... E eu, Francisco Coco, na frente do juiz. Senhor juiz, ele está me imitando. E eu falo, mas, senhor juiz, essa é a minha voz. É, isso é a minha voz. O que eu, o que eu posso fazer? Francisco Coco falou, Francisco Coco, como é que é? Francisco Coco. Você e eu. Você. Eu sou o impostor, velho. É você. É o impostor. Eu sou... Oi, 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 está me imitando. Está me imitando. Eu sou o senhor. Os caras dão rir já. Mas você é perigoso. Você sabe que você pode, você pode... Me perguntaram hoje, inclusive, o meu amigo Marlon, até um abraço para o Marlon lá, que mora no Japão. Ele contrata umas locuções minhas. E a regra que eu criei comigo mesmo, entre eu e mim e... E você mesmo. E eu mesmo, é nunca falar o nome. Ah, tá. Exato. Porque se eu falar, oi, aqui é o Pelé, eu estou mentindo. Exato. Mas se eu falar, oi, fecha os olhos. Nossa, como que eu sou ingênuo, cara. Exatamente. Já está me deixando o olho de novo. E o cara perguntou. Ia dar uma pregada. É, essa é a de um telefone aqui. E eu recebo essa pergunta direto, mas não dá problema. Está falando, é exatamente. Que nem na televisão. Você não pode. Você está mentindo. Se você falar, oi, eu sou fulano de tal. E uso tal cartão de crédito. Isso aí é um testemunhal... No programa lá, no Encrenca, eu também falo. Eu não faço Faustão. Eu falo, eu sou o Faustones. Eu sou o Gil do Vigordo. Não é o Gil do Vigordo. É complicado você usar o nome, né? Porque você está invadindo o espaço do cara mesmo. Se é uma brincadeira legal, que pô... Que o cara entra no... Se o cara entra na brincadeira, tudo é mesmo. O Gil, como que é o Gil? O Gil do Vigordo. Estou fazendo lá no programa. Vigordo? Vigordo, é. Estou com fome, Brasil! Ai, gente! Olha que maravilhoso. Estou aqui com o Beto Lora, com o Rosário Villela. Se desvigorada, regurgizada, Brasil! Ai, taqui, 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 taqui. Ai, Zuzuba, Brasil, atora. Por não, comemos dois gordinhos. Manda aí, Lili. Vou fazer um xixi e manda a peruca. É, eu também. Deixa eu achar aqui, ó. O Rogério está pedindo para o Cárceles imitar. Falou aqui, ó. Saudades dos Zacarias. Ah, o Zacarias. Vou fazer... Quer que eu faça com a peruca agora ou depois? Ah, você que sabe. A peruca está aí, pô. A peruca está aqui, ó. Ah, deixa eu ver a peruca. Aqui a peruca, ó. Não, põe a peruca. Vou colocar aqui a peruca. Que aí dá uma outra vida, né, para o Zacar. Tá vendo? Caraca, velho. Olha a Sony. Olha, um abraço para você, né, que pediu. Ô, Beto, sou muito seu fã, viu, Beto? Você assistiu o Trapalão, hein, Beto? Olha o bicho. Você faz o Didi, o Mussum, o Dedé, Beto? Eu não sei. Ô, da Patrona. Ô, Didi. Ô, Didi, que saudade. Ô, Didi, por que as piadas melhoras ficavam tudo para você? Porque eu era o dono do programa, né? Ô, Didi, o que você ganhava mais que nós? Ai. Ele falou que era só um xixi, cara. Ô, xixi. Ah, voltou. Ô, Vileta, vai fazer os Trapalhões. O Vileta é o Dedé, né? E o Dedé? É o Dedé, Vileta. Isso é uma escada, vai. O Dedé vai com o contão. Olha isso. Papai, eu quero me casar. Eu queria pedir perdão, que eu tô de preto, né? Que eu tô de luto, né? Que eu já morri, né? E o... Quem que imita o Didi bem? O Didi? O Luiz França, né? Bem, né? Não, o Didi, o Tom Cavalcante é absurdo. Ah, é verdade. É o que faz o Renato Aragão muito bem. Quem mais, assim, que eu vi que faz o Renato Aragão? Acho que é o Tom, assim, que me lembra agora aqui na cabeça. O Neymar, por exemplo, ninguém faz, né? Faz. O Felipe Pontes faz igualzinho. É mesmo? O Felipe Pontes faz igualzinho. Então, cara... Mas tem... Tem... Tem personalidade... Que... Sabe, é assim... Bicho, eu vou imitar a Anitta. É? É. Sabe... É o que eu tô falando de antigamente, você tinha 60 caras pra imitar. É isso, é isso. Porque eles tinham conteúdo. Entendi. Um baita conteúdo. Não, eu tô dizendo que a Anitta não tem conteúdo. Até hoje, a imitação que você faz, que é antigo, tem conteúdo. Quer dizer, fazer hoje o... O Cortello. O Cortello é um cara que é fácil imitar. É, mas até o... Até o Jornal Nacional aí que você faz, o... Se demora. Tem conteúdo pra porra. Você tá entendendo? Eles tinham um conteúdo diferente do que é hoje. O Cortello. E hoje, as pessoas já estão se policiando. Então, fica mais difícil da gente imitar. Porque esses caras de hoje, eles já estão tomando um cuidado especial. Ah, tem mídia training, tem tudo. É, tem toda uma preparação. O Cortello, que é o Cortello que fala... Fala assim, você, eu quero comer a juzuba. Não é tipo isso que eu nunca fiz. É a primeira vez que eu tô fazendo. Vem a memória da voz dele aqui. Exato, né? Acho que o Morgado, o Gui Santana faz ele muito bem também, é legal. Tem um monte de imitador bom, né, cara? Tem. Tem. Você podia ter chamado outros, inclusive, cara. Um chamou. É os outros que deu, é os outros que aceitou. Não, mas o Pedro Manso teve problema e o Bailarino também teve problema. E são dois caras que eu sou fã. Não, o Pedro Manso tem problema. É. Mas ele tem problema em saúde, né? E o Bailarino é absurdo também. Ele tem uma versatilidade que ninguém faz. Ele imita a Angela Bismarck, mano. Porra. Ele imita a Sônia Abrão, velho. Tem uma galera que é muito doida. Então, isso que é legal, sabe? Coisas que... O Felipe Pontos fazendo o Neymar, não sei fazer, mas ele faz... Então, a gente vai tentar, né? Então, eu fico num jeito engraçado. O Juárez mesmo foi muito... Demorou pra alguém fazer. É, o Carioca. O Carioca é um... O Carioca é... Hoje, na minha opinião, é um dos melhores imitadores. É, ele é muito bom, cara. O Carioca hoje é... Ele é detalhista também. Quando eu conheci o Carioca, ele não fazia muita imitação, não. É verdade. Não era, cara, imitação. E, de repente, ele se tornou um craque. O principal, né? Um craque, assim, daqueles... Da gente falar, puta... O Boris Cazóide, ele é maravilhoso também, né? O Luluz Santos. O Luluz Santos. Incrível, incrível, incrível. É, e tantos outros. E a caracterização, é o que você falou, hein? Já dava vida pro cara. Ele é, ele veste mesmo o personagem. Carica é... Eu vi que você tava escrevendo alguma coisa. Você quer perguntar alguma coisa? Não, eu vou ser aqui do sobreputo. Aqui eu anotei. Sobreputo é bom. Sobreputo é muito bom, cara. Sobreputo é muito bom. Fala, Lênis. Ó, o Aguinaldos pediu pro Beto imitar o... Ah, não, é isso, mano. De novo, Aguinaldo. Você é gay, não é? Você é gay, não é? Não sou, não. Você tem prova, Beto? Não sou, não. Isso aconteceu na Luciana Gimenez, não é? Eu sou apenas... Aguinaldo tem bato, né? É bem isso, gente. Muito bom, cara. O Aguinaldos tá pedindo pra ele imitar o Padre Quevedo. Puta, é muito bom isso. Puta, essa história é demais, cara. O mais legal do Beto é que ele é um cara que ele queria ter trazido aqui. Cara, ele era de um bom humor fora da curva. E um dia, cara, a irmã do Fausto... Hoje temos o Padre Kelman, né? A Leonor. Tinha um programa na RedeTV. Porra, eu lembro, irmãzinha lá. Chamava Rede Manchete. Eita, olha lá, meu. E ela tinha um programa de entrevista, assim, no meio da tarde. Então, ela falou assim, pô, Beto, eu quero que você vá no meu programa aí. Tá, beleza. Faz uma lista aí de pessoas que você vai imitar, que eu vou colocar um biombo aqui. Você traz as perucas e a gente vai chamando. Eu era garoto, cara, nessa época. Ela também, ela era menina. E aí, cara, tá, beleza. Vambora. E eu fiz uma lista. Então, eu coloquei Roberto Carlos. Coloquei... É... É... José Wilker. José Wilker. Coloquei Ray Charles. Claro. Os Armstrong também. Só um adendo. Você sabe por que o Ray Charles canta assim e o Steve Wonder assim? É. Para eles não bateram no... E aí, cara? No momento, Bora Bill. Coloca aí, por favor. Bora Bill! Tia Bill! Bora Bill! Aí, cara. Eu... Beleza. Aí eu fiz... E ela assim, ela não aguentava. Ela não aguentava porque... Rindo. Sei, sei. Aí, cara, eu... Ó, senhoras e senhores, vou trocar uma surpresa para vocês. Roberto Carlos está aqui. Aí entrava eu de peru. Obrigado, bicho. Muito obrigado. E cantava um pedacinho no... Quando eu estou aqui... Aí fazia um negócio. Aí voltava lá para dentro do... 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 Do biombo. Pupurri, né? E agora... É... Edson Bolinha Cúrio Bolinha. Vamos recordar o Bolinha. O Brasil quer ver... Programa do Bolinha patrocínio Alisa, Bel. Vai, Bel. Alisa, Bel. Ela quase caiu da cadeira. Caramba, muito bom do Bolinha. Não existe. Ela quase caiu da cadeira. E aí, cara, eu volto para dentro do... 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 Do biombo. E ela fala... É... Não, eu tinha feito outros caras. Aí já tinha feito outros caras. Aí ela fala assim... Ai, meu Deus do céu. Esse cara é louco. Ele vai acabar com o meu programa. Senhoras e senhores, boa tarde. Padre Quevedo. Falei, porra, mas eu não tinha colocado o Padre Quevedo. Ah, não tinha na lista? Não tinha. Falei, puta, como é que eu vou fazer? E é televisão, Bel. É, mano. Se vira... Você tem que ser rápido. Mas porque do improviso é que a gente consegue fazer a coisa. Aí, cara, o que eu fiz? Eu peguei a peruca do Bolinha, que era careca. E só tinha cabelo aqui do lado. Igual o... Do Padre Quevedo. Coloquei a peruca. Fechei a camisa até em cima. Tirei a gravata. Uma camisa branca. Ficou aqui. Ficou aqui. Assim, botei a gravata. E saí de trás do biombo. Quando eu saio de trás do biombo, eu dou de cara com o Padre Quevedo. Ah, não era eu chamando você. Ela me chamou. Não é possível, cara. Não é possível, velho. Aí eu dou de cara com o Padre Quevedo. Os dois... Um olhou pro outro. Ela, cara... Ah, maravilhoso. Tava borrando a maquiagem. Sabe, não foi a pegadinha que você não, não foi, né? Sabe, ela chorava. Ela teve que parar o problema. Sabe quando a mulher chora, aquelas lágrimas pretas que escorrem? A maquiagem. O que isso? Meu, aí eu olho pro Padre Quevedo e falo assim... Ela é uma mentira. Não acredita nele. Eu não tinha aquele Lula que existe, né? Foi no ar, cara. Cara... Eu saí do ar a programa, velho. Quebrada. Malberto, mas pera aí. Ela fez uma pegadinha com você? Não, não, não. Foi sem querer. Foi sem querer mesmo que chamou ele. Foi tão ágil. Que chamou ele ali. Puta, velho. Que maravilha. Que ela não se tocou e nem chamou, cara. Eu falei, porra, eu não coloquei nada disso agora. Ah, maravilhoso. Cara, isso é maravilhoso. Eu peguei uma amizade com ele por causa dessa cena, cara. Que legal, velho. Foi um cara gigante. Ele tinha uma cultura absurda, aquele cara. Que legal. Espanhol era louco, meu. A única chance que eu tive de imitar alguém na frente foi o Faustão. No Quem Chega Lá em 2010, eu ainda estava estudando a imitação. Mas falaram que ele não gosta, né? Então, mas naquele dia, cara, a produção não barrou, não. Eu já estava no jeito. Eu estava com tempo que, geralmente, eles veem o texto, né? Não, antes ele não gostava. Não gostava, não. E aí eu fiz o GPS do Faustão lá, né? Pra ele, na época lá. Eu falei, Faustão, como é que imagina, seria um GPS teu? Vire à direita. Vire à esquerda. Cuidado, se não vai dar de cara no muro. E vai ser uma vídeo cacetada. E ele adorou. Ele falou, é, vamos fazer a sociedade aí, então, do GPS. E é muito louco, porque você não sabe. Será que o cara gostou? Como seria? É, meio complicado. É, meio complicado. Como é que seria eu dando uma cacafia na hora, sem combinar, né? Ele faz, né? Ele faz, né? Imagina, como é que é o Tafarel comendo mandioca e cantando Larry Bist? A gente fez uma lista pra ele, quando a gente foi lá no programa dele, que era assim, a gente fazia Calbi e Timóteo. Eu fazia o Calbi e o Alaú fazia o Timóteo, né? Aí, cara, caía na mão dele e ele falava assim, Orra, e agora, Calbi, Peixoto e James Taylor? O quê? Ele fazia mesmo, cara. Mas era sacanagem de errar, mas por quê? Quem sabe faz ao vivo, né? É, olha aí. Orra, porque assim, o cara deu a lista pra mim, bicho. Tudo é possível. Forra, bicho. O cara que sabe, o cara que tem talento, credibilidade. Ele trocava, ele trocava tudo. Ah, bicho. Era muito foda. Ele é louco. O Faustão é outro louco também, como o Bardini, né, cara? E assim, lá no Quem Chega Lá, se você não soubesse... Pô, acaba porque já tá parando o assunto, já sabe? O cara já tá gaguejando. É, papapá, papapá. A piada ali, isso você não sabe. Não, você fica assim lá, você fica no meio do programa, você não sabe o que falar. Dá um nervoso. Dá, pô. Então você tem que saber jogar. Ó, o Antônio pediu aqui um top 5 pros dois. Top 5 de imitações? É, de imitações. De cada um? É. Que vocês gostam mais, o que o pessoal elogia? Cara, o que o meu, o que o pessoal tá pedindo, assim, que eu tô fazendo mais um momento, que o pessoal gosta bastante, é o Faustão, o Zacarias, a Araci, agora o Celto Mello o pessoal gosta, e o da Tenan também. O pessoal gosta muito que eu faça a voz do Chapolin também, do Chaves, aquela locução. O pessoal pede, às vezes, também, que eu faça a locuçãozinha do Chapolin. Mais forte que um burro, mais rápido que uma tartaruga, mais inteligente que umas mãos. Não contavam com minha astústia, palma, palma, meus movimentos são priamente calculáveis, né? Aquela vozinha de... E aí tem o Chaves, e já chegou o disco, voador. Ai, 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 Chavinho. Ai, minha barriguinha, Chaves. Eu sou agora a turma do Chaves também. Mas tem as imitadas. Cara, eu acho que todo lugar que eu vou hoje, se eu não fizer o Pelé, acho que não... É por causa das histórias, né? Exato. Já virou quase que uma marca registrada, o Pelé. Mas eu gosto muito de fazer... Olha, eu gosto muito de falar das coisas que o Pelé fez. Ah, eu vou contar uma boa pra vocês. Eu vou meter uns caras aí. São Paulo foi campeão. Faz tempo. São Paulo foi campeão. Vai mudando? Quanto? E a gente estava na casa do Hugo Rinaldo, lá em Santos, e o Hugo convidou o Pelé. Então, o Muricy chegou na mesa e falou assim... Ah, meu, vovó... Apresentou a Rose, né? Ai, Rose, é o filho da puta que mimita lá, ó. É assim, ele falou mesmo? É sério? O filho da puta que mimita. É isso aí, ó. Sem lixo aí, ó. Tudo bem, ó? Que legal. Já tinha amizade com ele. Claro, é só amigo que fala assim, né? Ah, pô, Rose, muito prazer conhecer a esposa dele. Muito legal, muito gente boa. Aí ele chegou pra mim e falou assim... Ó, meu, o Pelé tá vindo aí. Ele provavelmente vai querer sentar aqui na mesa, né, meu? Então, pelo amor de Deus. Não vai pedir pro cara cantar, né, meu? Que ninguém suporta o Pelé cantando. Não vai, não vai pedir. Não, claro que não. Ainda mais hoje, que você foi campeão. É. Aí chega o Pelé. Pelé, ô, Morici, parabéns, pô. Que jogato. Foi demais. Sentou do meu lado. Olhou pra mim e falou, pô, e aí, Beto? Tudo bem, filho? Pô, mas hoje a noite é dele e tal. Beleza. Tinha um violão de sinifé. Peguei o violão. Pega o violão, aí. É, cara, o Beto foi. Pega o violão. E aí eu errei todas as notas pra deixar ele nervoso. E ele conversando com o Morici. E aí, como é que foi? Ah, a gente jogou, a gente tá fazendo negócio e tal. E eu aqui do lado comecei. Tudo errado as notas. Aí ele falou assim, pô, não é nada disso. Me dá isso aqui. Aí o Morici, por baixo da mesa, falou assim. Me chutava pra ele. Você é muito filha da puta, né? E ele não parou mais de cantar. Ficou a noite inteira cantando. Pô, eu não era, pô. Eu queria conversar com o cara, meu. Foda-se. Pô, mas tudo é história, hein, cara. Cara, isso é história maior. Essa é a história. É a história de bacia. O Morici compra... Você imagina ficar num churrasco, coberto horas o dia inteiro, mano. Uma vez o Morici me convidou pra ir na casa dele, né? Puta merda, era num sítio. Porque ele tem um sítio aqui no interior de São Paulo. Aí eu fui pra... Mas era um frio, velho. Era um frio, bicho. Eu nunca... Eu não sabia que tinha essa temperatura em São Paulo. Mas um puta... É a temperatura let it go, né? Não, cara. É um negócio absurdo, cara. E o... Jaqueta. Eu chego lá, tá o cara de shorts e camisa de manga comprida. Pô, você deve tá maluco, né, meu? Com esse puta frio aqui. Cara, eu tô pensando em fazer uma campanha de agasalho pra você, velho. Ah, não acha o saco. Vai, ó. Laga a mão, seta aí, ó. E aí, sentando, ficando batendo papo. E o cara... De short. Mas um frio, cara. Aí, tá bom. Era uma sexta-feira, isso. Era um feriado. Ou quinta-feira. E o São Paulo jogava no domingo. Ah, tá bom, tá. Tchau, um abraço, Maurício. Obrigado. Eu chamo ele de Mujica, né? Tchau, Mujica. Um abraço. Tchau. Depois a gente se vê. Tchau, tchau, tchau. Vai, meu. Vai, vai, vai. Vai logo. Vai pro inferno. Ó. Visitar a agenda de feriado. Vai pro inferno. E aí, cara. Agora foi embora. Aí eu falei, pô, eu vou assistir o jogo, cara. Aí liga a televisão. Maurício, gripado, né? Porra, claro. Muito gripado. Tá derrendo. Mandei a mensagem pra eles. Pra onde eu mando os cobertorzinhos? Aqueles cobertorzinhos de mudança. Aqueles cinzinhos. Mas dá pra tomar, filha da... Tá muito boa essas histórias, né, cara? Caralho, cara. Ele é mal humorado daquele jeito. Meu Deus, cinza. O maior susto que eu tomei, porque assim, eu nunca tinha ouvido a minha voz na Globo. Até então. E aí, foi aquela época que falaram que ele ia ser presidente da... Presidente, não. Técnico da Seleção Brasileira. E ele foi pro Rio de Janeiro e tal. Deu aquela merda lá. Mas antes, a repórter da Globo perguntou pra ele assim, Muricy, você não é uma pessoa muito que gosta de dar entrevista depois do jogo. Como é que vai ser na Seleção Brasileira? Você vai ter que atender gente dos outros países e tal. Ele olhou pra mulher e fez assim. Ó, nessa hora eu vou dar pro Beto Hora falar no meu lugar, né, meu? Cara... Ele falou isso? Cara, eu quase gelei. Eu nunca tinha ouvido, meu. É só o nome, né? É só o nome na Globo. Quando a Globo era a Globo. Tá bombada, né? Hoje não. Tá de um varal, meu. Porra, a Globo era um negócio. Eu fui fazer um... Fui convidado pra fazer um da Atena. Não foi pro ar isso. Com aquele ator que morreu afogado. Que ele fazia um... Um presidente. Não sei o que lá, Brasil. Enfim, eu ia fazer um escândalo. Contar o escândalo da mulher dele, que tinha um amante e tal. E eu fui pra Globo pra gravar. Isso não foi uma novela? Não, era um especial. Ah, especial. Tipo aquelas coisas. Sim. Pra Frente Brasil, qualquer coisa assim. Mas tem meu nome lá no crédito. Mas eu não fui. Não foi pro ar a minha cena. Puta, quando eu entrei na Globo, cara, parecia que eu tava em Marte, meu. Sabe? Eu vi o Tony Ramos passando. E o Tony Ramos. Onde é aquela mina? Eu conheço você. Eu conheço você. Você, meu amigo. Você conhece, cara. Cara, era outra coisa. Era outro... É, outro universo. Mas o Top 5, então... Ah, o Pelé. Pelé, Morissi. É. Alcide, né, pô? Alcide, não. Alcide é fora, pelo amor de Deus. Um dia, andando pelo deserto, João olhou para Pedro e disse... Porra, que hora que acaba esse programa, hein, meu? Vou terminar, então. Falta um, falta um ou falta um dois? Vai. Fala, falta... É, o próprio Casagrande, que eu gosto muito. Você saiu da Globo por quê? É, eu saí da Globo. Já que eu saí da Globo. Eu tinha um percentual ali, que era assim. Eu tinha 23% de ficar e 79% de não ficar. Eu queria ficar com a metade, que era 46%. Entendeu? Que é... Fecha os olhos. Eu gosto de tantos, cara. Você sabe que é difícil eu fazer um Top 5. É, é difícil. Eu gosto de tantos, meu. É que você se apega não pelos motivos que os outros gostam. E tem cantores, né, também. Tem cantores, é. Eu acho que o Zaka é uma parada que é muito automático, assim, fazer. Porque a galera pede muito. Você enjoa um pouco aqui, mas o Zaka é uma parada que... No show. Qual foi a última imitação que vocês... Que lembram? A última que eu peguei? É, de pegada. Que é assim que eu treinei. Acho que a última foi... Acho que foi o Gil do Vigor, cara. É? O Gil, é. Que eu tô fazendo agora a recente. Aí eu peguei agora. Tá, meu amigo. Que eu tô pegando ainda. Não tá? Não tá bom, não. Os anos que eu faço isso, que eu não lembro, não, qual foi a última, não. E o Igor, eu tô aperfeiçoando também. É, eu nunca tenho a última, né? É, tá sempre... Eu tenho uma recente que foi o Silas Malafaia, que ainda tô treinando também. Que, puta, o bailarino faz perfeitamente. O Silas... Mas pra Copa, você tá tentando algum? Então, o Galvão é uma parada que eu não consigo fazer, mano, direito. Assim, o Galvão é um cara que eu só tenho... Só tem... E não sai ainda. Eu não consigo falar normalmente com ele. Pelo amoroso, na verdade, é o que acontece com o Brasil. O Brasil hoje vai lá. É, é difícil falar com... E o Brasil vai lá. É. É no Brasil! Asa coração! Imagina o Galvão... O Galvão despirou a cara. É no Brasil! Imagina ele falar assim... Neymar! É Ricardo! Tocatocará. Ele vai chegar uma hora que ele vai te espirocar assim, cara. De uma época que eu fazia o Jornal Nacional no rádio, que era assim... Fazia todos, né? É, fazia... Boa noite. O Jornal Nacional está entrando no ar a partir de agora. O Sérgio Chapelein fazia, né? O Sérgio Chapelein. O ministro da Fazenda, fulano de tal... E aí, Fanzinha... E aí, depois, quando eu comecei a fazer... Hoje, vou contar para vocês como foi o nascimento de José Paulo da Glória. Veja a cena. A mãe adentrando ao hospital e doendo. Sua mãe estava sofrendo. Ouçam o áudio. Opa! Ai, ai! Opa! Pelo amor dos meus filhos! Ele fazia tudo... Tá doendo! Tá doendo! O médico adentra ao recinto para operar a mulher. Veja. Quem que é? Ouça o áudio. Pelo amor de Deus. Abre as pernas. Isso é maravilhoso. Botar os caras na história. Opa! Pelo amor dos meus filhos! Devagar! Ai, 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 ai! O senhor... 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 Pelo amor de Deus! O senhor não pode fazer esse escândalo no meu... Nascia, sim, José Paulo da Glória. Ouça como foi o nascimento. O bicão dele do meu... Cara, maravilhoso. Eu tinha um site, antigamente... E entrava gente que, assim... Não tinha nada a ver. Ele passava mal porque... Pô, a minha mãe... Você fazia na rádio isso. Nossa, velho. Minha mãe... Você fica imaginando a cena. Maravilhoso. Como é que começou isso? O Milton Neves... O Milton Neves... É... Um belo dia eu tô em casa, cara. Tomando um banho, sossegado. E eu tinha umaquela... Um radinho de ventosa. Sabe aquelas ventosas que vai no banheiro? Eu tinha um radinho daquele. E aí eu tô ouvindo... Ah, eu gostava muito de ouvir o Milton Neves. Hoje eu não suporto. Não, tô brincando. E aí, cara... Tava tendo uma parada gay na Avenida Paulista. E aí o Milton Neves entra no ar. Alô, ouvintes da Jovem Pupo. Pelo amor de Deus. Tá começando a parada gay. Quem eu vejo lá embaixo no caminhão abrindo alas. Ele, Beto Hora. O homem das mil vozes. E eu adoro... Mas eu não sabia que ele era gay. Ok. Então, cara... Cara, eu fiquei pensando... Não tem problema nenhum isso, né? Claro. Mas, pô... Ele falou, né? Não se pode brincar desse jeito, né, cara? Você fala sério, você não brinca com isso, né? Tá bom. Não vou falar nada. E ele começou a ficar desesperado. Porque eu não ligava. Porque eu ligava pra ele pra corrigir ele. Ah, tá. Entendeu? Ele um dia falou assim... Lá você encontra o famoso... É... É... Tudo bem. E nesse dia eu não liguei. Não falei na... Mas de propósito, você não ligou. Não liguei, tá. Outro dia, segunda-feira. Ele fazia o programa no domingo, domingo inteiro. Segunda-feira a gente... A gente tava na Brasil 2000 nessa época. Eu boto aquela música do Globo Repórter, né? Faz a Globo... Aquela musiquinha do plantão... O Globo Repórter está começando agora. O Globo Repórter está começando agora. E vai contar uma história linda de ontem. Ah, ele tinha dito pra mim o seguinte. Você, Benê, você pode brincar com tudo comigo. Mas você não brinca comigo com o Roberto Avaloni porque eu tô processando ele. Ah, é verdade. É uma merda. Ele teve direito de resposta dentro do programa do Avaloni e falou um monte. Exatamente. Aí, cara... O Globo Repórter está começando agora e vai mostrar como foi o casamento de Milton Neves e Roberto Avaloni, celebrado por Padre Quevedo em plena Avenida Paulista. Mano. Veja como foi o momento. Ou se... É... Queridos amigos, estamos aqui com este bando de bichos para celebrar o casamento de Milton Neves com o casamento de Roberto Avaloni. Milton, você aceita Roberto como sua esposa? Eu aceito, mas eu quero a lua de mel em Muzambinho. E aí eu... Roberto Avaloni, você aceita Milton Neves como sua esposa também? Interrogação. Eu até topo, interrogação. Mas eu quero uma bicoca aqui ao vivo. Ai, mas aqui não. Ai, eu quero ao vivo. Nossa. Ah, pelo amor de Deus. Para de me beijar. No momento mais tenso entre os dois. No momento mais tenso entre os dois. Cara, esse cara virou o girar. Nunca mais ele brincou com o bico, cara. Mas ele falou. Mas não deu merda por causa do processo. Não, não. Essa mesma. E outro dia... O Avaloni, você chegou em conta com ele? Sim, muitas vezes. Eu fui no programa dele várias vezes. Chico Lange... A interrogação. Eu nunca tinha visto na minha bola. Primeiro bloco. Primeiro bloco, Palmeiras. Segundo, Palmeiras. Terceiro, Palmeiras. Vamos falar de Corinthians, mas depois a gente volta para o Palmeiras. A gente fazia os impedidos de entregar lá para eles. É, cara. Foda. Ele e o Chico Lange, eu lembro várias vezes. O Chico Lange também era tretado. Eu tretava para caramba. Tem várias histórias dessas. Pessoal, muito obrigado. Valeu, gente. Hoje é quinta-feira já. Mandem um recado aí. Façam aí as propagandas, o que quiserem aí. Eu queria saber o que aconteceu. Não sei se vocês sabem. O Instagram... Ele cortou um monte de conta, né? Cortou um monte de... Perdeu seguidores. Seguidores. Está entregando para ninguém. Então, eu gostaria que você que está assistindo o Armação Ilimitada... É uma Armação Ilimitada. Inteligência Limitada. Se você puder, dá uma olhada se você era meu seguidor. Lá no arroba Beto Hora no Instagram. E vê se aconteceu alguma coisa. Por que nós nos separamos? Existe uma ligação entre nós. Não se vá. Não é isso? É verdade. E entra lá e segue. Se você não seguia, segue agora. Beto Hora. E o meu Instagram, arroba Rodrigo Cáceres Oficial. Cáceres. É porque o pessoal fala cárcere, não é? É cárcere. É Cáceres. Rodrigo Cáceres Oficial. Todo domingo estou lá no programa Encrenca. Agora está renovado o programa com o Eros Prado. Eu estou lá também. Tem vários outros humoristas. Estou fazendo lá alguns personagens. Da Teno, Faustones. O Silvio... O Selfie Santos de pijama. Estou fazendo. A gente vai de pijama na balada. Com uma pantufa. Estou fazendo lá. O programa está bem legal. E todos os domingos, a partir das oito e meia, na RedeTV. Ah, e você que... Vamos aproveitar, então. E você que não sabe onde o Beto Hora estava fazendo na geral. Nós estamos no 92,9. Na Rádio Massa. Das 17h30 até as 19h. E lá no meu Instagram também tem agenda de shows. Tem bastante show agora em novembro. Vários lugares. Maringá, São Paulo. Às vezes você quer saber onde vai ter o show de comédia. Assiste lá também. E para finalizar. Eu queria fazer uma imitação e você vai falar quem é. Mas fecha os olhos. Tá bom. Tomar outro tapão logo no final aí. E eu faço show agora domingo no My Fucking Comedy lá do Danilo Gentili. Então vão lá que vai ser muito legal. Tá bom? É isso? É isso. Lênin, palavras finais. É isso aí. Em espanhol. Espanhol? Não, vai lá. A palavra finais você tem que falar. Cavalo, pedra e Andrade. Como nós começamos. Vai lá. Cavalo, pedra e Andrade. Cavalo, pedra e Andrade. Ai, que maravilho. Cavalo, pedra e Andrade. Eu vou inventar cápsulas de ômega 3 de jujuba. Olha, é maravilhoso. Para quem é diabético. E se você chegou até o final desse programa, para a gente saber que você chegou, tem que uma prova, né? Escreva sobre puto nos comentários que a gente sabe que você sabe que a gente sabe que você sabe. Escreve sobre puto lá no Instagram também. É, é. Segue eles e escreve sobre puto. Valeu. Até mais. Valeu, Vilelinha. Nunca mais vou esquecer dessa palavra. Valeu. E aí Obrigado.